A lista de presença registra comparecimento dos 159, senhor deputado e senhor deputado da casa. Está aberta a sessão. Só proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, iniciamos nossos trabalhos. Fica dispensada a leitura da ato de sessão anterior. O senhor, neste momento, transformo a sessão plenária em comissão geral para debater a temática da seca, registrando que é a primeira vez que esta casa oferece o seu plenário de maneira integral para discutir um tema tão importante, tão caro, sobretudo aos nordestinos do nosso país. Neste momento, assistiremos a um vídeo sobre a seca no Nordeste, com a abertura, portanto, dessa comissão geral, desta manhã da Câmara dos Deputados. A seca 2012, sofri com muita coragem, trabalhando todo dia, tirando capim para o gado, comprando resíduo caro, a tudim dava um punhado, e venci essa batalha com meu gado levantado. Pra chegar 2003, eu estava muito animada, mas o mês de janeiro nem chuva nem trovoada, e o mês de fevereiro estou muito aperreada, vendo o meu gado caindo sem poder mais fazer nada. Acabou-se o capim, e o dinheiro também, estou comprando fiado, mas isso não me convém, se a seca continuar, a coisa vai esquentar, e o meu gado morre, e o patrão não vou pagar. Como disse o escritor Ariano Suassuna, alguns avistam a seca, mas poucos a enxergam. E essa é a realidade do sertanejo, nessa que é considerada a enxergagem mais severa dos últimos 30 anos no Nordeste. São quase dois anos sem chuva. Segundo estimativas dos produtores, 40% do rebanho bovino foi dizimado na região central do Rio Grande do Norte. Um prejuízo que, segundo eles, só poderá ser reposto depois de 10 anos contínuos de bom inverno. Algo praticamente impossível. Sem taxa para alimentar o gado e sem acesso ao milho, que simplesmente não chega aos que mais necessitam, devido aos atrasos na distribuição e pela falta de regularização no cadastro, os criadores não têm outra opção a não ser vender os rebanhos para tentar salvar o pouco que resta. Se, por um lado, os vários programas assistencialistas do governo federal protegem os que não possuem renda, na outra ponta, os pequenos e médios produtores rurais gritam por socorro. Eles não encontram mão de obra para trabalhar na lavoura, mesmo pagando 50 reais pela diária. Essa é uma situação que só tem agravado o problema nas propriedades rurais. Sem ter como alimentar os rebanhos, sem mão de obra disponível e sem perspectivas concretas que permitam projetar o futuro com desenvolvimento, resta aos produtores o endividamento. Antônio Arruda da Cunha, proprietário da Fazenda Tupá, no município de Santana do Matos, é um dos maiores produtores de leite da região. Impotente diante da gravidade da seca, ele vem assistindo à perda do rebanho e da produção. Nos últimos dois anos, seu Antônio acumulou uma dívida de mais de um milhão de reais. Somente em linhas de crédito ao Banco do Nordeste, ele deve mais de 700 mil. Nas visitas às propriedades, uma constatação. Mais grave que a ilusão do sertanejo, que acredita na chuva como a única solução para o problema da seca, é ver o bravo nordestino perdendo aos poucos a sua dignidade. Levei os papéis tudinhos, a terra é de papai, mas papai passou a procuração para tirar o empréstimo. Eles disseram que, olha, você tem direito ao empréstimo. 12 mil, você paga com 7 mil, mas sua mulher perde a fome zero. Aí eu não fiz o empréstimo. Diante da crise e da falta de alternativas, a criatividade dos sertanejos se sobrepõe a já árdua luta para salvar o que resta dos rebanhos. Seu Francisco também é pecuarista e, sem ter como alimentar os animais, montou em seu currão um pronto atendimento, onde os últimos esforços são feitos na tentativa de não perder o gado. Aqueles que não respondem ao tratamento vão para essa estrutura, feita por dois pedaços de madeira interligados por uma rede, onde os animais condenados passam suas últimas horas. A esperança do produtor em ver o animal sobreviver é muito grande. Euquides da Cunha há muito tempo constatou que o sertanejo, antes de tudo, é um forte. Somente a teimosia e a persistência contra as dificuldades, exploradas na fibra e na fé por dias melhores, explicam a luta desses homens e mulheres que sobrevivem em um ambiente tão hostil. Sobre a mesa, acho a disposição dos senhores parlamentares, fora de inscrição destinada a quem queira fazer uso da palavra. Meus senhores e minhas senhoras, nossos convidados ilustres, senhores parlamentares, é com grande espírito de respeito e preocupação com o povo nordestino que organizamos essa Comissão Geral sobre a temática da seca para discutir os problemas vividos pelo Nordeste em decorrência da forte estiagem que afeta a região. Não é que isso, queremos debater as causas desses problemas e as possíveis soluções. A seca atual começou em 2011 e afirma-se com segurança que é a pior dos últimos 50 anos. Mais de 1.400 municípios estão em situação de emergência. A seca atinge 90% da região semiárida e vem afetando não somente a produção difusa da zona rural, mas também os centros urbanos, provocando colapso no aquecimento da água e em muitos deles. Nossos climatologistas apontam que a seca decorre de aquecimento das águas e de mudança no padrão de movimento das nuvens no oceano atlântico. Recursos emergenciais estão sendo destinados para a renegociação da dívida de agricultores afetados e para ações, como a bolsa estiagem, a distribuição de água com carrospipa e abertura de poços. O programa Água para Todos está promovendo a implantação de 150 mil cisternas, 3 mil pequenas barragens e 6 mil sistemas coletivos. Nos últimos 10 anos, a renda média da região nordeste apresentou crescimento acima da média nacional. Em grande medida, esse crescimento está relacionado aos programas de transferência de renda, às aposentadorias rurais e ao reajuste do salário mínimo. As ações emergenciais associadas à maioria da renda das famílias possibilitaram maior resistência da população aos efeitos da seca, evitando-se saques e grandes êxodos como os ocorridos em eventos anteriores. Ainda assim, a seca atual tem trazido de volta tristes cenários como animais mortos e lavouras perdidas. O rebanho bovino já perdeu mais de um milhão de cabeças nos últimos meses. As secas nordestinas são fenômenos naturais cíclicos. De acordo com o centro de estudo e pesquisas sobre o debate sobre o desastre da Universidade Federal de Santa Catarina, entre 1991 e 2010, foram feitos registros de 3.909 eventos adversos no Brasil, dos quais 16 mil, portanto mais de 50%, no Nordeste, em virtude da estiagem e da seca. Tais eventos decorrem diversos fenômenos globais, especialmente aqueles relacionados ao movimento atmosférico e às correntes marítimas dos oceanos atléticos e pacíficos. O semelhado nordestino ocupa em torno de 13% do nosso território e caracteriza-se por condições de solo e clima semelhantes às de outros semelhados do mundo. A pluviosidade, que varia em 300 e 800 milímetros do ano, é muito irregular e os solos são arenosos, rasos, salinos e pobres. No Império, buscavam-se meios para acabar com a seca, mas hoje sabemos que era um fenômeno com o qual precisamos aprender a conviver. A ocorrência da seca não pode resultar em desastre para a população. Precisamos nunca passar. A visão determinista é o segundo a qual. A seca gera atraso da região para uma perspectiva preventiva, apresentando e implantando ações de preparação e adaptação. capazes de eliminar o sofrimento e, ao mesmo tempo, promover o desenvolvimento sustentável. A população do semiárido deve ser preparada para se manter em condições de bem-estar, ainda que a estiagem prolongada sobrevenha. O Brasil possui um acaboço legal no que se refere ao planejamento do uso e solo e a prevenção de desastres. Em 2012, aprovamos nesta Casa a Lei nº 12.608, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e incorporou grandes avanços no Ordenamento Jurídico Nacional sobre a Gestão do Desastres. A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil abrange a ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação e tem de ser objetivos promover o monitoramento dos eventos meteorológicos e biológicos causadores do desastre. visa ainda a incorporação do risco de desastre de ações de proteção e defesa civil entre os elementos da gestão territorial e do planejamento das políticas setoriais. A Lei nº 12.608 autoriza a criação do sistema de informações e monitoramento de desastres, cuja base de dados deve ser compartilhada pelas três esferas da Federação, visando o oferecimento de informações atualizadas para a prevenção do desastre em todo o território nacional. Ressaltamos que o Centro de Previsões e Estudos Climáticos, o Instituto Nacional de Meteorologia e a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Índicos realizam o monitoramento e a previsão climática para a região, cujos resultados são divulgados regularmente por meio de boletim eletrônico. Nossa expertise desse campo temático tem avançado muito, o que coloca o Brasil como um dos centros de monitoramento do clima global no âmbito da Organização Meteorológica Mundial. Contudo, precisamos avançar no que diz respeito ao uso da informação produzida por nossos técnicos e cientistas, especialmente nos estados e municípios. É fundamental que as previsões climáticas alcancem os gestores locais para que eles possam preparar a população para o enfrentamento de eventos adversos com apoio dos governos estaduais e da União. Essa preparação evitará que tais eventos causem mortes e assorem a vida das famílias e a economia local. Além desta lei, outra importante norma é a Lei nº 9.433, de 97, que prevê instrumentos de gerenciamento das águas, entre os quais o plano de recursos hídricos, elaborados por bacia hidrográfica e nas escalas nacionais e estaduais. Tais planos devem orientar a evolução de atividades produtivas. O Brasil é signatário da Convenção das Nações Unidas de Combate à Identificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, aprovada após a Eco 92. Essa convenção define das obrigações dos países afetados à implantação de uma política de combate à identificação e mitigação dos seus efeitos. Cumprindo determinações da Convenção, o Brasil elaborou o Plano de Ação Nacional de Combate, o PAN-Brasil. A identificação... Eu interrompo aqui a nossa palavra para convidar o ministro da Integração Nacional, o ministro Fernando Bezerra, a assente aqui à mesa. Será certamente mais cobrado por todos nós aqui hoje nesta reunião, ministro. Espero que o senhor tenha vindo bastante motivado, bastante tranquilo. É o ministro que vem da água. Tudo bem? Vai. Olá? Sério, aqui no lixo. E espero que você esteja pronto para a tendência, a expectativa e cobrança de ajuda a essa casa. A desidentificação é um dos mais graves problemas decorrentes dos inadequados do sol na região semiárida. Diferentemente da seca, que é um fenômeno natural, a desidentificação tem causas humanas relacionadas ao mau uso do solo. No Nordeste, já foram identificados núcleos graves de desidentificação. No Ceridó, no meu estado, Rúlio do Norte. E a Paraíba, em Iraçuba, no oeste do estado do Ceará. E em Jeruís, no estado do Piauí, em Cabo Avó, em Pernambuco. Entretanto, apesar da severidade climática que está sujeita à região, o Nordeste apresenta imensa riqueza biológica. A Caatinga, palavra de origem tupi, que significa mata branca, possui alta diversidade de espécies e ecossistemas adaptados às características ideológicas adversas. Os especialistas consideram-na a região semiárida mais rica em biodiversidade do mundo. Ainda assim, o bioma desvalorizado e o menos estudado no país. Com 25 milhões de habitantes. A Caatinga também, uma das regiões semiáridas mais densas do planeta. Com cerca de 30 habitantes por quilômetro quadrado. Grande parte dessa população depende muito da biodiversidade regional para sobreviver. A biomassa atende a um terço da demanda de energia da região. Especialmente com o uso da lenha. Como então conciliar a economia dos sertões com suas características naturais? Como garantir qualidade de vida para a população nordestina em condições tão adversas? A economia do interior do Nordeste foi marcada desde cedo pela produção pecuária, que abastecia inicialmente as regiões produtor da canha de açúcar e, posteriormente, as zonas semiárias do Sudeste. Desenvolver-se também a capnicultura, mas áreas menos propícias ao gado. Para mitigar os efeitos da seca, para que esta deixe de ser uma aflição e um calvário para o povo nordestino, nós temos que debater soluções duradouras, estruturantes, para tanto, dando aproveitar as potencialidades que a própria região oferece. Em relação ao aproveitamento energético, por exemplo, ao enorme potencial de energia solar e eólica, o que representa uma janela para o seu desenvolvimento econômico. Destacamos especialmente o aproveitamento da energia solar, de alto potencial no semiárido. No Brasil, o valor máximo de radiação global ocorre na Bahia, próximo à fronteira do estado de Piauí, devido à baixa precipitação ao longo do ano e à baixa cobertura de nuvens. Em relação à produção de alimentos, devemos lembrar que terras áridas e semiárias de outras partes do planeta contribuem de forma significativa, às vezes com menores índices padiométricos. As terras secas abrigam 50% do rebanho mundial de gado. Temos exemplos de áreas semelhantes à Caatinga, que sustentam a produção agrícola purgante, seja pelo uso de culturas adaptadas, como os plantinhos de oliveiras e uvas na região mediterrânea, seja pelo desenvolvimento da agricultura irrigada, como as plantações no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. A agricultura é praticada há milhares de anos, também em regiões desérticas, como Israel e no Egito. Na Caatinga mesmo, há exemplos que merecem ser ressaltados, como a agricultura purgante dos estados do Piauí e do Ceará, e o polifruticultura irrigada em Juazeiro e Petrolina. Recentemente, pesquisadores da Embrapa, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, descobriram um gene altamente tolerante à seca no café. Testes de transgenia realizados em Arábios de Posse Tatiana, espécie herbácea usada em estudo de genética, da qual se tem um sequencialmente completo do genoma, conferiu resistência às plantas testadas a um regime de 40 dias sem água. Espera-se agora, e é uma boa notícia, aplicar esse mesmo gene em culturas como soja, carne de açúcar, algodão e trigo, para ser cultivo seguro no semiárido. Essa tecnologia poderá ser colocada à disposição do produtor nordestino, nos próximos anos, a baixos custos. É, sem dúvida, uma grande descoberta que poderá fomentar em muito a agricultura no Nordeste. Não podemos deixar de mencionar também a exploração sustentável do um buzeiro, planta nativa na região da Caatinga, pelas mulheres do ar, no setor da Bahia. Desde 2004, elas produzem e vendem geleias, doces, compote de um bu, para vários países. Senhoras e senhores, senhores parlamentares, senhores convidados, o Nordeste não tem que ser marcado pela pobreza, pela desigualdades sociais, pela degradação ambiental e, muito menos, pela desesperança. Nós temos a missão de elaborar e implantar um modelo de desenvolvimento para o semiárido, para que esses exemplos deixem de ser ilhas de sucesso e ganhem escala. Como no espiral desse modelo, é a capacitação tecnológica, a ampliação de nossa base de conhecimentos sobre os potenciais da região, principalmente em relação da produção de energia e alimentos. Devemos fortalecer, portanto, os centros de pesquisa regionais, aproveitando e expandindo a expertise local. Simultaneamente, para concluir, é preciso promover os mecanismos para a transferência de recursos e tecnologias para o desenvolvimento sustentável da região. A assistência técnica precisa ser urgentemente fortalecida para subsidiar, em especial, os pequenos produtores agrícolas e as populações estativistas. A assistência técnica e recursos estão entre as principais ferramentas para que pequenos produtores ganhem aumento da produtividade em condições sustentáveis. Ressaltamos, afinal, que o sucesso da transferência de recursos e tecnologias depende da garantia da educação de qualidade para as comunidades locais. Quanto a recursos hídricos, além das obras em andamento, Sr. Ministro, também dizia, espero que eu ouvi uma palavra de vossa excelência a respeito, como a transposição das águas do Rio São Francisco e a abertura de poços. A estrutura de convivência com a seca requer o aumento da capitalidade do sistema de distribuição de água para as populações difusas dos sertões, a partir dos reservatórios já existentes. É preciso fazer a distribuição horizontal. O Nordeste também apresenta grande reserva de água subterrânea na fronteira da Bahia com Pernambuco, na Chapada do Araripe, na Chapada do Lucunha e na região de Irissê. A perfuração de poços é cada vez mais frequente, mas é preciso controlar o seu aproveitamento para garantir a perenidade dessa importância fonte hídrica. Os princípios que apresentamos aqui, Srs. Parlamentares, Srs. e Sras. Convidados, tem por fim apontar caminhos ao longo dos quais o sertanejo poderá trilhar sem ficar à mercê das condições do tempo. Esses princípios têm visto o desenvolvimento de uma economia baseada nos recursos locais, que valoriza a diversidade cultural da região e promova a sustentabilidade ecológica. Uma economia pautada na convivência com a estiagem e a seca, capaz de promover o bem-estar e o agradecimento do povo nordestino. Encerro aqui nossas palavras dizendo a todos os nossos parlamentares e convidados e luzes que nos honram que é a primeira vez, Sr. Ministro, que esta Casa dedica o seu horário nobre de uma quarta-feira integralmente para discutir a temática da seca. O que está acontecendo hoje, de novo, mais uma vez, repetidamente, incansavelmente, drasticamente, na nossa região não pode mais ficar sujeita apenas a soluções emergenciais. Nós queremos cuidar, minorar o sofrimento hoje do Nordeste brasileiro, mas queremos pensar no futuro, no amanhã, de um Nordeste rico, mais justo, mais igual, mais humano e mais desenvolvido. Muito obrigado e vamos dar, portanto, agora sequência à nossa Comissão Geral. Passamos a palavra ao presidente do Centro de Estúdio de Debate Estratégico, deputado Inocêncio Oliveira, que já presidiu esta Casa e com muito honra com a organização deste evento. E, logo depois, os parlamentares que vão se alternar com os ministros aqui presentes, parlamentares que fizeram a proposição desta temática de hoje. Com a palavra, deputado Inocêncio Oliveira. Senhor presidente, Henrique Eduardo Alves, excelente senhor ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, senhores convidados, senhores parlamentares, minhas senhoras e meus senhores. não vou muito antes, seu presidente, dos colegas requererem essa Comissão Geral na minha posse como presidente do Centro de Estúdio de Debate Estratégico. Vossa Excelência determinou que o primeiro estudo desse órgão fosse sobre a convivência do homem com a seca. nós vamos hoje aqui abordar um problema diferente. Vossa Excelência já fez um estudo, um histórico sobre o que representa a seca para a nossa região. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que todos os técnicos, todos aqueles que convivem com o Nordeste, do mais simples ao mais letrado, dizem que foi a maior seca dos últimos 50 anos. Estudos do INPE, Estudo Nacional de Tensquisas Espaciais, já determinou que, continuando esse atual quadro, em 2100, o Nordeste será um deserto. Então, é preciso evitar que essas coisas aconteçam. eu gostaria de dizer, seu Presidente, que nós vamos abordar apenas os problemas concernente à convivência do homem com a seca. Em primeiro lugar, a captação de água. Essa é fundamental, porque nós precisamos ter água para abastecimento humano, para abastecimento do rebanho, para criação e para produção, sobretudo produção também. Gostaria de dizer, seu Presidente, nesse momento, que, através de barragem, através de poços arcazianos e poços profundos, e nós temos o arquífero Guarani, que é um dos maiores arquíferos do Brasil. Se você perfurar um poço profundo de 800 mil metros, você consegue 200 mil litros d'água, que dá para abastecer uma vária região. Eu tenho um exemplo disso. No município de Bodalcor, onde, através do DNPM, conseguimos perfurar um poço de 850 a 900 metros e ele deu 240 mil litros d'água por segundo. Então, seu Presidente, é preciso abordar esse problema com muita seriedade e com muita eficiência. O solo do Nordeste, alta temperatura, a evaporação, os solos rasos, pedregosos, e mais do que isso, seu Presidente, nós precisamos do subsolo cristalino, faz com que a água seja retida em pouca quantidade. Por isso, reter a água é condição fundamental. federal. Queria parabenizar o ministro Fernando Dizê Coelho e todos que compõem o governo Dilma Rousseff, porque nós já conseguimos hoje 700 mil cisternas que estão abaticendo cerca de 3 milhões e meio de pessoas. É preciso não deixar uma gota d'água se perder no Nordeste, é preciso reter essa água para os momentos de dificuldade. Então, seu Presidente, devemos abordar a maneira diferente. Ao invés da antiga irrigação através de outros processos, precisamos fazer o gotejamento para aproveitar a água em projeto de irrigação para produção agrícola. Precisamos também, seu Presidente, através de plantas geneticamente modificada e aqui está o Presidente da Embrapa, Dr. Mauro Antônio Lopes, que ele através do café viu que nós podemos fazer essa adaptação dessas plantas ao Nordeste, produzindo a mesma quantidade que produz do Sul e Sudeste e através também não só do café, mas da soja, através do feijão, do arroz, do trigo, algodão e outras plantas, seu Presidente, e outras culturas. Então, nós precisamos também, proposta do deputado Fernando Ferro, para que a gente aproveite o manejo sustentável, desde que 30% ainda da energia negra-vestre é através da lenha. Então, precisamos fazer o manejo sustentável. precisamos de outras energias, energias alternativas, como energia solar, energia eólica, para que possamos desenvolver a região. Precisamos, Sr. Presidente, plantar plantas que sejam adaptadas tanto para a pecuária quanto para a própria agricultura, como, por exemplo, ao invés de plantar milho, que é uma cultura que existe muito para a situação polviométrica, nós poderíamos plantar sorvo, que tem o mesmo valor nutritivo e o mesmo valor econômico. E poderíamos plantar capim bufo e planta forrageira e palma forrageira que dão em pouco tempo e prosperam muito bem na região. Ao invés de criar vaca de leite em uma determinada região que só tem uma vocação para a criação de cabras e ovelhas de nanadas, nós precisamos adaptar esses animais a essa região de acordo com a peculiaridade de cada região. Então, Sr. Presidente, são propostas concretas para a convivência do ombro com a seca. Em segundo lugar, eu gostaria de abordar, Sr. Presidente, alguns problemas relacionados a aproveitamento que já falei. Então, Sr. Presidente, nós precisamos cada vez mais de medidas concretas. Todas as medidas até agora utilizadas têm sido medidas paliativas. Desde o tempo do Império, quando Pedro II disse que empenhava até o último diamante da coroa para que não houvesse seca do Nordeste. Quero dizer aqui e pedir licença meu amigo, meu grande amigo Leonardo Gabelha, para dizer que sou contra a transposição das águas do São Francisco. Transposição das águas do São Francisco, Ministro da Integração Nacional. Vossa Excelência tem feito um esforço sobre-humano, sobre-humano, para que possa concluir essa obra. Mas essa obra é muito difícil, Sr. Presidente, porque através de canais a evoperação é muito grande. E outra coisa, quando se faz um trecho com seis meses depois, o trecho anterior já está deteriorado pela insolação. Então é preciso fazer através de adutoras em cano adutoras fechadas. Por exemplo, o estado de Sergipe, que é o estado menor do Brasil, tem todas as suas cidades e até a capital Aracaju, abastecidas por água do Rio de São Francisco. Nós temos um exemplo em nosso estado de Pernambuco, Ministro Fernando de Zerro Coelho, em que nós fizemos o governador Roberto Magalhães, em 82, fez a adutora do Salgueiro, que hoje serve a toda a região central. Depois fizemos a adutora do Oeste, que hoje abastece todas as cidades da região do Araripe. E agora, Vossa Excelência, acaba de, com a Presidenta Dilma e o governador Eduardo Campos, inaugurar a primeira fase da adutora do Pajéu, lá em Serra Talhada, levando água do Pajéu, água de São Francisco para a minha querida terra, Serra Talhada. Inclusive, fiz um pleito à Vossa Excelência que a água chegava bruta e que o tratamento fosse feito logo na estação de captação. E Vossa Excelência atendeu e já está fazendo isso. Agora, em julho, está previsto a inauguração da segunda fase, chegando à folgada da igazeira. e depois de uma terceira fase que vai chegar Tateruá, lá, lá na Paraíba. Então, são com essas adutoras, Sr. Presidente, adutoras fechadas, adutoras que não evaporam, adutoras que não se estragam, nós podemos fazer com que todo o Nordeste tenha água de boa qualidade. Por isso, Sr. Presidente, abaixar a população com água de boa qualidade é condição fundamental. Água é saúde, água é vida, água é desenvolvimento. Por isso, nós precisamos aproveitar nosso recurso e cada vez mais aproveitar em projetos concretos de convivência com o homem com a seca. Eu queria citar a Austrália, que tem agricultura e pecuária com 100 milímetros. Onde chove? Presidente Henrique Eduardo Alves, chove apenas 100 milímetros e eles têm agricultura e pecuária. Eles plantam capim bufo e plantam palma forrageira e criam caprindos e ouvidos de lanado. Então, tem uma rentabilidade boa, rentabilidade econômica, boa, de boa, de boa qualidade. E também, eles plantam sorgo, sorgo que dá com 100 milímetros de chuva. Portanto, essas experiências de outros países nós devemos trazer para nós. Nós não precisamos de medidas paliativas todas as vezes. Não. Agora é necessário, é fundamental, salvar a vida daqueles que vivem no Nordeste. Não é possível. O Nordeste não é problema. O Nordeste é a solução para o Brasil. Se você incorporar o Nordeste ao contexto socioeconômico brasileiro, o Brasil será outro. Brasileiro não é quem nasce apenas no Sul e Sudeste. Brasileiro é quem explora a região mais difícil de fazê-lo. Por isso, nós somos orgulhosos de ser nordestino, de ser brasileiro, mas, sobretudo, de termos vivido e trabalhado numa região como a nossa região. Quero dizer, seu presidente, que eu sou entusiasta da nossa região. Sou um entusiasta, sou um apaixonado por um homem sertanejo, um homem nordestino, que resiste a todas as intempéries da natureza e nunca perdeu nem a esperança, a esperança de melhores dias. Esse é que é o verdadeiro brasileiro, aquele que implora um território que poucos tinham coragem de fazê-lo, para que a gente possa dizer que o cidadão em qualquer região onde viva, ou exerça a sua atividade, ele tem orgulho de ser brasileiro. Por isso, seu presidente, aceito os nossos agradecimentos pela maneira como está conduzindo essa sessão e a certeza absoluta de que nós vamos resolver os problemas com a seca. Esse é um desafio, não meu, não do Centro de Estudo de Debate Estratégico, não de V. Exª, que teve a ideia de fazer essa sessão, mas, sobretudo, de todos nós brasileiros, que devemos, temos essa dívida social para com o Nordeste. Precisamos resgatar essa dívida e fazer com que, cada vez mais, o Nordeste possa se livrar desse flagelo da seca, só com a convivência do homem com a seca. Muito obrigado, V. Exª, um abraço fraterno, que Deus nos ajude e nos desfile. Muito obrigado, deputado Nucêncio, pelas suas palavras tão experientes, tão conhecedoras da problemática do Nordeste brasileiro. Eu quero registrar aqui com muita honra a presença do grupo do Exército para cursos de aperfeiçoamento de oficiais aqui na galeria desta casa. Muito bem-vindo a este plenário. Uma salva de fórum que nos honra com a sua presença. Com a palavra agora, o deputado Leonardo Gadelha, um dos autores do requerimento, vamos intercalando depois com as autoridades logo após a parada do ministro Fernando Mizerra. Com a palavra, V. Exª. Presidente, parabéns à V. Exª. Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, a quem de plano parabenizo pela diligência e sensibilidade demonstradas em celeremente marcar este encontro. Excelentíssimo Sr. Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, a quem penhoradamente agradeço por ter atendido o convite desta Casa. senhoras e senhores deputados, autoridades aqui presentes, membros da sociedade civil organizada. Alguns brasileiros tomaram conhecimento da seca por meio da literatura e da música. João Cabral, Raquel, Graciliano, Euclides, Ariano, Luiz Gonzaga, todos relataram num misto de lirismo e realidade as agruras do povo do Nordeste. Outros tantos travaram contato com o flagelo em toda sua dimensão apenas com o advento da televisão e suas lacrimosas reportagens. Já aqueles que hoje transformam o plenário da Câmara dos Deputados em sessão geral, quero crer, conheceram a seca de outra maneira. Todos aqui estão reunidos, homens e mulheres, por terem se acostumado a ver a estiagem como inimiga íntima. E é por conta desta proximidade, é em função da onipresença dos efeitos da falta de água no Nordeste que ganha contornos tão relevantes o encontro de hoje. Senhor Presidente, senhoras e senhores, há relatos históricos de pelo menos 73 grandes estiagens desde que o Brasil iniciou o seu processo de colonização. Pelo Nordeste, diga-se de passagem. O impacto social é virtualmente incalculável, mas alguns números da seca vigente nos são bastante reveladores. Senhoras e senhores deputados, em dois grandes anúncios, em apenas dois grandes anúncios, entre 2012 e 2013, o governo federal informou estar investindo cerca de 17 bilhões de reais no combate aos efeitos da seca. Em uma conta simples, sem maiores elucurações, concluiríamos que as secas de maior intensidade, essas 73 catalogadas, já consumiram mais de um trilhão e duzentos bilhões de reais apenas do Poder Central. Nesse instante, cerca de mil e quatrocentos municípios nordestinos se encontram em estado de emergência e mais de 20 milhões de brasileiros estão sendo afetados, direta ou indiretamente, pela estiagem. Essa soma, pasma em todos, representa a população dos países Uruguai, Paraguai e Bolívia somados. É por isso, senhor presidente, que se efetuássemos uma enquete aqui e agora entre aqueles que ocupam as cadeiras do plenário, haveria uma miríade de respostas se questionássemos qual tema afeto à seca no Nordeste deveria ser preponderantemente tratado nesta manhã e tarde. Há uma miríade de respostas possíveis, porque há uma miríade de abordagens possíveis para se discutir o crônico e sistemático fenômeno da seca. Mas com o fito, com o escopo de dar eficácia a este encontro, eu proponho quatro grandes eixos de discussão, senhor presidente, sobre os quais nós podemos e devemos nos debruçar, não apenas hoje, nessa data histórica em que a Câmara dos Deputados paralisa todas as suas atividades para dar respostas ao homem do Nordeste, mas de forma frequente e sistemática ao longo das nossas sessões plenárias e no nosso diálogo com o Poder Executivo em todos os seus níveis. Acho que nós devemos e podemos ater hoje a questão do balanço hídrico do Nordeste, aos avanços técnicos oriundos da pesquisa aplicada e do empirismo, a questão do crédito, o tão difícil acesso ao crédito para o homem do Nordeste e, por fim, a delimitação das atribuições de cada uma das instituições que foram criadas ao longo da história republicana do Brasil para promover o fomento da atividade econômica na nossa região. No que tange aos avanços técnicos, senhor presidente, há que se até inicialmente para uma quebra de paradigma. Até bem pouco tempo atrás, os nossos gestores poderiam, com o advento de uma seca mais prolongada, alegar que não tinham como prevê-la. Existem estudos acadêmicos sérios e eu quero destacar um conduzido pelo professor da Universidade Federal de Alagoas, Luiz Carlos Molion, que comprova que há uma correlação direta entre a variação das águas do Pacífico e a incidência de uma estiagem prolongada na nossa região. ele divisou em 50 anos esta correlação direta. Portanto, em todo o ano em que há o esfriamento das águas do Pacífico, no ano subsequente, necessariamente haverá uma estiagem mais aguda na nossa região. Mas quero falar também das novas práticas que estão sendo estudadas em instituições como o Instituto Nacional do Semiárguo, cuja sede fica em Campina Grande, na Paraíba, mas por essas outras instituições, Denox, Chesf, Condevasf, Banco do Nordeste do Brasil, Sudene, que precisam trabalhar articuladamente e tenho certeza falaremos mais sobre esse assunto no decorrer do nosso encontro. No que tange a balanço hídrico, seu presidente, é necessário que nós tenhamos em mente que há um déficit crônico, a conta não fecha, temos uma demanda maior do que a oferta. E como chove, mas chove de forma irregular, tanto no tempo quanto no espaço, é necessário que possamos trazer água de outros reservatórios e de outros mananciais. Para o Nordeste setentrional, para a porção daquela região composta pela Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará, a resposta mais óbvia é certamente a transposição de águas do Rio São Francisco. Não por acaso, esta casa convida o sempre diligente e combativo Fernando Bezerra Coelho para que possa nos fornecer dados concretos sobre o cronograma de conclusão daquela redentora obra. Mas sabe, sua excelência, sabemos todos nós que a transposição não é a resposta única. Obras de menor vulto precisarão complementar os esforços da transposição até para que essa água seja capilarizada. Precisaremos, então, de esforços no sentido de perfurar poços, construir cisternas, construir pequenas adutoras. O balanço rítico do Nordeste não fecha se deixarmos nas condições atuais a oferta de água para a população da nossa região. E não me refiro apenas à produção agrícola, mas à produção industrial e também ao setor de serviço, porque a água é um insumo básico para toda a produção nacional. Prometo ser suficiente a partir de agora, Sr. Presidente. Quero falar também da questão do crédito. E sobre a questão do crédito, nós precisaremos ter uma divagação ideológica. Qual é o papel do Banco do Nordeste no processo de desenvolvimento da região? O Banco do Nordeste, muito recentemente, preparar um material de março de grande visibilidade, se orgulhando do lucro oferido nos exercícios de 2011 e 2012. O Banco do Nordeste do Brasil recebe recursos do Tesouro Nacional. Recebe, portanto, recursos orçamentários. E está previsto na Constituição Federal que uma das funções principais da peça orçamentária é promover a diminuição das desigualdades regionais. Portanto, é a própria Constituição que preconiza que o dinheiro público deve ser utilizado para ir promover esse tipo de fim. O Banco do Nordeste precisa fazer uma autoavaliação, saber qual o seu papel no processo de desenvolvimento da região. E fornecer crédito claro, cristalino, transparente, com juros subsidiados, sim. É necessário que nós, nordestinos, tenhamos coragem de dizer que precisamos de condições favorecidas para conseguir produzir da mesma forma que os nossos sucedâneos do sul e do sul-vestre do país. Por fim, Sr. Presidente, por fim, Sr. Presidente, por fim, Sr. Presidente, volto à questão da delimitação do papel de cada uma das instituições que foi criada com o fito de promover o desenvolvimento da nossa região. Há hoje uma clara sobreposição de atribuições entre Sudene, Denox, Codevace, Banco do Nordeste, Instituto Nacional do Semiário. Essa é outra discussão que este plenário pode e deve proceder. Quais são as atribuições de cada uma dessas instituições? Como nós podemos robustecê-las? Se há uma questão de recursos, que nós, aqui no Parlamento, possamos fazer esse robustecimento. Se há uma questão de gestão, que nós possamos dialogar com aqueles que hoje gerem cada um desses órgãos. Mas o fato é que essa sobreposição é clara e tem causado muitos transtornos para a sociedade do Nordeste brasileiro. Sr. Presidente, o escritor americano Hemingway dizia que a coragem é a graça sob pressão. O povo nordestino mantém a graça sob pressão há cinco séculos. É necessário que essa casa comece a dar resposta e hoje é o momento adequado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Parabéns, deputado, Leonardo, pela sua participação. O autor de requerimento convido agora outro autor de requerimento da Comissão-Geral de Tobaceca, deputado Raimundo Gomes de Matos. Sr. Presidente, novos parlamentares, ministro Fernando Zé, telespectadores, telespectadoras da TV Câmara, o nosso bom dia. Quem assistiu esse vídeo, quem ouviu o pronunciamento de V. Exª, referendado aqui também pelo nosso ex-presidente dessa casa, Inocêncio Oliveira, que coordena também o Centro de Auxestudos, vê que toda essa problemática o Congresso é corresponsável. Essa casa precisa se impor. E, nesse momento, a gente quer saudar o nosso ministro Fernando Zé, por ter sido constituinte, por ter sido parlamentar, e por entender bem qual é a função do vereador, do prefeito, do deputado estadual, do governador, do deputado federal, do senador. E, com respeito a essa casa, aqui cancelou sua agenda para ouvir, sentir todos integrantes das federações, representantes dos municípios, nossos parlamentares, para articular, junto com o governo federal, uma decisão concreta na questão da sobrevivência não é só dos animais. Já, já, é a sobrevivência do ser humano. Nós estamos no mês de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, a não ser que haja, em termos climáticos, globais, uma reviravolta no aspecto climático para chover. Infelizmente, nós temos que nos preparar. e não se pode justificar como a presidente Dilma, infelizmente, lá no jornal Porro do Estado do Ceará, quando ela estava no Ceará, ela disse que foi pego de surpresa das duas mãos. Ou a presidente Dilma não despacha com os seus ministros, ou a presidente Dilma, quando vai às viagens, é só para entregar trator e caçamba, ou não está sendo conhecedora da nossa realidade. É inadmissível os termos, a não ser que o jornalista se sente aspa, tenha colocado errado. Não foi surpresa quando o presidente da Comissão de Agricultura, em abril do ano passado, nós fizemos audiência pública com os Institutos de Meteorologia, e lá naquela ocasião, os Institutos de Meteorologia afirmavam que ia ter pelo menos 40% a menos de chuva. E a burocracia não levou com seriedade essa problemática. Documentos e mais documentos, ontem na reunião da Comissão de Agricultura, mais uma vez, só vêm representantes que não decidem. Representantes do Banco Nordeste, representantes da Sudene, representantes de A, B e C e UD. Inclusive, a reunião conjunta, presidente Henrique Alves, da Comissão de Agricultura dessa Casa, com a Comissão de Agricultura do Senado, a senadora Cátia Abreu, o senador Benjamin, o senador Eduardo Amorim, disse que, se os convites que V. Exª fez para o dia de hoje, as autoridades não aqui estivessem, não estivessem presentes, o Senado Federal iria mais uma vez com essa Casa fazer convocação, como hoje a ministra Gleis está lá na Comissão de Agricultura convocada, porque não se deu, não teve a sensibilidade de aceitar convite. E essa Casa parece que se impor. Basta de promessas. Nós temos vários relatórios, a Comissão de Agricultura enviou vários documentos dos municípios, foi ao interior do Ceará e está lá duas máquinas lá, uma que bateu o motor. O prefeito disse, não, eu não pedi não, o presidente veio e me deu, eu não quero, eu não vou querer. Ontem, o prefeito disse, olha, graças a Deus a presidente Dilma deu caçamba, porque está se vindo para pegar as carcaças e levar mais para longe. No momento em que nós estamos debatendo a estiagem, já já nós estaremos no Senado debatendo se o Denox vai ter sede em Brasília, em Fortaleza, se vai ser vinculado com o Devasso, com a omissão do Denox, no momento que nessa hora o Denox era para estar cem por hora, mil por hora, perfurando poços, para termos as instituições firmes um projeto de sustentabilidade. Vossa Excelência, como nordestino, presidente de Cabo, senador Renan, como nordestino, com certeza ficarão na história que a partir de hoje nós possamos ter todas essas propostas de emendas constitucionais, todas essas iniciativas dos parlamentares, priorizados para que possamos votar. frisou muito bem o nosso deputado quando afirmou o boletim do Banco Nordeste. A senadora Cátia disse, eu não quero saber disso não, eu quero saber o que é que o Denox, o que é que o BNB vai fazer, porque nesse mesmo momento, nesse mesmo dia, estava lá um leilão, lá na Bahia, execução, em uma propriedade de 40 hectares por 9 mil reais. Aí o cara disse, nem minha casa, nem minha casa, minha vida cobre essa indicação. Recebemos vários documentos, os secretários de Estado do Nordeste de Saúde já mandou um documento para o ministro Alexandre, isso ano passado, dizendo da preocupação da qualidade, chamada Carta do Nordeste, dizendo da questão da qualidade da água que está sendo ofertada nos carros-pipa. E essa Carta do Nordeste que foi apresentada ano passado. Nós temos a Assembleia da Paraíba, nós temos vários e vários documentos que desde o ano passado, parece que não há integração dentro dos ministérios para que nós possamos equacionar esse problema. A adição pelo Conselho Monetário, não adianta também crucificar o gerente do banco, ele está cumprindo determinação. E isso precisa aqui se convocar o ministro Mantega, aqui se convocar o Conselho Monetário Nacional para de uma vez por todas nós fazermos essa pactuação. e nesse momento que aqui estão os servidores públicos dos vários órgãos, estão os presidentes de federações, presidentes de sindicatos. Eu me recordo muito bem, segundo me disse o nosso senador, o deputado Mauro Benavides, que o deputado ministro Ferrando Dizer também foi coautor, subscreveu os fundos constitucionais. E nós precisamos sim ver como está sendo aplicado esses fundos constitucionais, em que efetivamente está se garantindo os recursos para a manutenção e a sobrevivência do nosso semiárido. Conclui minhas palavras parabenizando o presidente Henrique Alves, agradecendo todos os líderes que superpartidariamente subscreveram o nosso requerimento para fazermos essa comissão geral aquecida pelo nosso presidente Henrique Alves. Eu acredito que a partir de hoje o Nordeste com certeza será outro pela força de nós parlamentares, de nós nordestinos, dos senadores, que irão dar essa força para que nós possamos de uma vez por todas reequacionar. Está aqui o deputado Arnão Bizer do nosso estado do Ceará que representa o Cariri, está aqui o deputado João Ananias lá do nosso Ceará que representa também foi secretário de saúde do estado, sabe perfeitamente o sofrimento que nós passamos quando a gente vai no interior as sobranças que se são feitas. Nós pesamos sim os programas sociais, mas além dos programas sociais nós precisamos garantir a estabilidade na área econômica. que mesmo sem produção na questão da bacia leiteira, da questão do vindo que apina uma cultura diminui a renda da população nordestina. Nós queremos agradecer também a todos que participaram das reuniões preliminares lá na Comissão de Agricultura, inclusive os integrantes de vários segmentos como o do FUNCAJU que é um projeto importante que precisa ser votado nessa casa a fim de nós fazermos com que o Deste possa sobreviver e possa garantir o potencial que ele tem no fortalecimento econômico do nosso país. Obrigado. Aplausos 619-619 Link para registrar sua dúvida e o comentário é importante a opinião do cidadão sobre esse debate nesta casa. Agora passamos a palavra a outro autor do requerimento e com muita alegria por ser meu estado do Rio Grande do Norte e o deputado Betinho Rosado. Parabéns, honrar o nosso estado o deputado Betinho Rosado com sua participação. Logo depois da parada do ministro Fernando Alves. Senhor presidente, deputado presidente Henrique Eduardo Alves, ministro Fernando Bizerra, colegas deputados, lideranças do setor agrícola, presidentes de federação, agricultores, pessoas absolutamente interessadas nessa questão do Nordeste e nessa questão da seca. Eu, senhor presidente, estive observando e juntando as informações a respeito dessa questão e que nós precisamos para enfrentar a seca de ter água. Seca só se enfrenta com água. E nós precisamos, portanto, de uma política de armazenamento de água mais forte do que nós temos e naturalmente usar essa água racionalmente. E para usarmos essa água racionalmente, nós precisamos fazer a capacitação dos agricultores do Nordeste brasileiro. O que nós temos acumulado de água hoje no Nordeste brasileiro, se usado de forma racional, diminuía pelo menos 70% dos efeitos dessa seca. Lamentavelmente, as grandes barragens que nós temos no meu estado, em Pernambuco, no Ceará, não tem a sua água usada de forma racional. Então, é fundamental que a gente faça esse processo de capacitação e nós temos proposta e temos exemplos disso que podem melhorar de forma significativa essa nossa convivência com a seca. Em terceiro lugar, senhor presidente, nós gostaríamos de apresentar algumas sugestões a respeito dessa questão do endividamento que sempre volta na seca, mas que existe na época e que chove bem no Nordeste brasileiro. Nós não temos condição de pagar a dívida acumulada pelos... ... ... ... ... interromperi o vosso salento para registrar a presença forte do Rio Grande do Norte aqui, o ministro Garibaldi Alves Cílios, a Previdência, que acaba de chegar com o dobro de Garibaldi com por a mesa. A minha diretora é alegria do ministro Garibaldi por ter conosco aqui. O Rio Grande do Norte não poderia faltar. Uma palavra da Tabetio Rosado. Eu aproveito e agradeço ao ministro Garibaldi, senador, de ter vindo assistir essa nossa apresentação de forma que nós vamos incorporar isso a partir de agora também no trabalho de Garibaldi. Eu preparei um gráfico aqui para mostrar a vocês a respeito das dívidas dos pronafianos. Esse gráfico, os pronafianos são o grupo de agricultores que mais recebem incentivos do governo federal. Sejam incentivos para os investimentos, para o custeio e para a assistência técnica. Portanto, os pronafianos deveriam ser os agricultores que melhor resposta desse a uma situação de seca. Mas a gente observa nessa série aí de 10, 11 anos que eu montei que na verdade a inadimplência avança com o decorrer do tempo, chova ou faça sol. A inadimplência é crescente. Os empréstimos feitos em 2011 apresentam inadimplência de 1,8%. Os feitos em 2010 apresentam inadimplência de 11%. Em 2009, 50%. E vai aumentando, aumentando até chegarmos nos empréstimos de 2001 com 87,42% de inadimplência. Chava ou faça sol, nós não estamos conseguindo pagar as dívidas do Nordeste. Daí, nós precisamos desses incentivos do governo, esses rebates que estão propondo aqui direto para que a gente possa liquidar essas dívidas. Mas também, esses rebates e essas dívidas não funcionaram em épocas passadas e muito provavelmente não funcionarão agora. Nós poderíamos, se essa casa quisesse e assim colocasse no texto da lei, que as dívidas seriam remidas mediante a adoção de práticas de convivência com a seca por parte dos agricultores. As lavouras xerófilas apregoadas por Guimarães Duque, esse mineiro que adotou o Nordeste, concluí. Os ensinamentos de Felipe Guerra, deputado federal pelo Rio Grande do Norte, que publicou um livro Seca contra Seca, e para não ir muito longe, o trabalho de Mangadeira Angler, que foi ministro especial aqui do governo de Lula, que tem um capítulo inteiro sobre o Nordeste, e dedica pelo menos dez páginas à agricultura nordestina. Portanto, senhor presidente, se essas dívidas pudessem ser substituir o pagamento das parcelas da dívida pelo cultivo da lavoura xerófila, que será na proporção da dívida remida. Eu tenho absoluta certeza que nós estamos dando um passo, um incentivo para que essa questão seja superada. O mundo, uma parte significativa do mundo, já superou essa questão da seca, e superou oferecendo os incentivos para que a seca, quando viesse, nós tivéssemos ainda alguma produção. o cajum, a cajarana, que se chama em alguns lugares, que lá em Natal de Henrique, chamam cajambum, são exemplos de fruteiras que convivem com a seca e poderiam resolver essa questão. Assim, senhor presidente, eu acredito que, com a autoridade de vossa excelência, convoque o centro de estudos estratégicos presidido por inocência de Oliveira, convoque a Comissão de Agricultura e vamos discutir com os relatores dessas medidas provisórias trazidas pelo Executivo, a partir de agora, essas soluções permanentes que o Nordeste quer e precisa. Obrigado, senhor presidente. Agradecer a deputada Tio Rosário, parabéns deputada Tio Rosário pela proposta concreta que apresentou vossa excelência e vamos verificar como é que a gente pode viabilizar aqui entendimento com as comissões do parlamentar desta casa. Eu pedi, ministro Fernando Bezerra, tem um último parlamentar que foi o subescritor da proposta, o deputado Zé Guimarães que acaba de chegar, logo depois tem a palavra vossa excelência com a palavra do deputado Zé Guimarães, que é um exemplar comprador do horário, sempre que fala nesta casa. Senhor presidente, senhores ministros, meus colegas parlamentares, convidados, instituições que aqui representam esta casa e o governo federal, especialmente aqueles que fazem a Sudene, o DENOX, o BNB, que são instituições importantes para o desenvolvimento da região nordeste. faz-se necessário, senhor presidente, num debate como esse sobre os efeitos da maior estiagem que nós tivemos nos últimos 50 anos, nós fazermos duas grandes reflexões sobre o nordeste brasileiro hoje. A primeira reflexão é que de uns 10 anos para cá, o nordeste brasileiro, ele não pode ser visto pela elite econômica nacional, nem por esta casa, como não está sendo visto pelo nosso governo como um problema de uma região miserável que está sempre de pires na mão pedindo algum favor, alguma benesse do governo ou desta casa. Essa reflexão tem que ser feita para que nós coloquemos na ordem do dia aqui nesta casa que políticas públicas vêm sendo desenvolvidas e quais aquelas que têm de fato impacto no crescimento da nossa região. Porque toda vez que a gente discute o nordeste aqui nesta casa, senhor presidente, aqui neste plenário com 513 deputados e vossa excelência é do nordeste sabe muito bem do que eu estou dizendo, ou é a indiferença por conta dos problemas seculados na nossa região ou é uma posição de patrulhamento onde as teses do desenvolvimento regional nem sempre encontram eco no debate político nacional. Estou dizendo isso para a gente, nós nordestinos e vossa excelência é a pessoa ideal para liderar esse processo antes de colocar no debate político nacional a questão do nordeste e a questão do nordeste não tratando que a segunda questão que eu vou levantar a reflexão como sempre que há uma seca nós nos reunimos para tratar as ações emergenciais ações emergenciais são ações emergenciais o que nós temos que discutir qual é os investimentos que são necessários para inserir uma região pobre e que hoje está tendo crescimento a nível maior do que as taxas nacionais é bem provável que esse ano a região tenha uma queira no seu crescimento mas por conta das políticas de inclusão social das políticas de integração regional que nós fizemos e eu quero nesse momento fazer homenagem ao ex-presidente Lula que olhou de forma diferenciada o nordeste brasileiro olhou de forma diferenciada o nordeste brasileiro é preciso nesse momento a gente fazer um balanço nós fazemos um balanço disso tudo faço isso senhor presidente para pelo menos nós pautarmos essa comissão geral em torno de algumas ideias que são necessárias e eficientes para nós colocarmos o nordeste no centro da agenda política nacional a seca claro que ainda há problemas os endividamentos rurais as ações que foram tomadas as ações importantes que a presidenta Dilma liderada pelo ministro Fernando Bezer que também dirige o ministério da integração nacional anunciou um volume de recursos nunca visto na história do nordeste brasileiro lá no meu estado o estado do Ceará da ordem de nove bilhões de reais todo mundo sabe das dificuldades da burocracia às vezes quando eu recebo um presidente de uma federação no meu gabinete ele diz deputado o banco nordeste está cobrando a minha dívida mas é importante dizer porque muitas vezes essas cobranças não são orientações do próprio banco ou do governo são exigências de ordem condicional demandadas pelo tribunal de contas da união que impõe regras para os contratos serem cobrados por exemplo nas instituições bancárias esse debate nós precisamos fazer por isso que eu quero senhor presidente nesse momento aqui como líder da bancada do PT elencar algumas ideias que eu penso que são essenciais para nós incluirmos num debate a solução se não a solução pelo menos políticas permanentes de recuperação cada vez mais do nordeste brasileiro primeiro ponto que eu queria colocar acho que nós temos que fazer uma força tarefa para recuperar as instituições que na região são responsáveis por essas políticas não pode o denogue ser sucateado como está não pode papel estratégico do ponto de vista do planejamento regional não pode o foro dos governadores igualmente não estar articulado com o poder central e com a sudane para produzirem políticas de inclusão de incentivos para o fortalecimento da região por que a zona franca de Manaus ontem teve uma grande conquista na votação do ICMS porque houve articulação política porque houve pressão política no senado federal e nós precisamos pressionar para recuperar a capacidade política do papel dessas instituições no nordeste brasileiro e vossa excelência pode liderar esse processo a recuperação a revitalização dessas instituições principalmente de Enoques e Sudene eu acho que é uma medida necessária segunda medida seu presidente deveríamos criar e eu apresentei um projeto de lei de resolução a gestão anterior não deu importância porque todo projeto aqui que diz respeito ao nordeste as pessoas não consideram muito e vossa excelência nordestino tem que tornar a mesa e dizer o nordeste tem espaço para o debate e as causas da região precisam ter preferência no debate político aqui nesta casa segunda proposta vamos criar a comissão de desenvolvimento regional desmembrando a questão regional ministro Fernando Bezerra da comissão da Amazônia eu cheguei nessa casa fui com maior vontade para a comissão da Amazônia de uma integração nacional e regional lá só trata-se da Amazônia somos defensores da Amazônia mas a região nordeste também é importante para ser tratada nas comissões específicas temáticas aqui nesta casa constituir a comissão de desenvolvimento de integração regional e desenvolvimento regional desmembrando da comissão da Amazônia é uma outra medida importante terceira medida senhor presidente deveríamos constituir um grupo de trabalho mínimo e eu me proponho como líder do PT para dialogar com o governo para de uma vez por todas a gente por fim sempre essa polêmica as regras foram baixadas por duas medidas provisórias e duas resolvações do conselho nacional com relação ao crédito claro que as instituições bancárias não podem fugir desse regramento estão aqui os dados o que as duas medidas provisórias que nós votamos aqui na casa as duas medidas que orientam as condições para as quais os produtores estão renegociando mas nós deveríamos constituir um grupo de trabalho ministro Fernando Bezerra curto pequeno para dialogar com o governo e de uma vez por toda tirar esse espolho que está aí de anos e anos de endividamento que nunca se dar uma solução vamos zerar essas dívidas que estão aí que não tem mas nem sequer são contabilizadas do ponto de vista da dívida do tesouro nacional façamos o ministro Fernando Bezerra um levantamento geral aquelas dívidas securitizadas as dívidas que não foram alcançadas pelas duas MPs pelas duas resoluções do Conselho Monetário Nacional peguemos isso e vamos dizer governo vamos resolver isso porque isso é um trave os produtores rurais eu sei que muitos querem anistia do nosso governo não tem anistia mas há que se preparar as condições para que esses produtores rurais possam negociar suas dívidas eu penso que esse grupo de trabalho desta casa para não deixar só do poder executivo ou sob o olhar do Ministério da Fazenda mas nós fazermos essa composição deputado no censo e constituirmos esse tempero que é necessário a região precisa dessa ação política nossa e a nossa disposição ministro Fernando Bezerra é colaborarmos você também tem sido o grande ministro da integração nacional mas evidentemente que o país hoje tem um dinamismo econômico de tal ordem eu fiz uma viagem internacional recentemente claro que não é do ponto de vista da economia não é o melhor exemplo mas o mundo inteiro olha para o Brasil e diz o Brasil está conseguindo sair desse travamento econômico que viveu nas últimas décadas e nós precisamos pilotar o Nordeste com o público de desenvolvimento regional reover a discussão dos fundos setoriais para ir mais dinheiro para ciência e tecnologia e inovação da região Nordeste porque o BNDES só manda esses fundos vai tudo para o sul o BNDES não pode ser um banco só do Rio de Janeiro e de São Paulo tem que investir no Nordeste porque senão ele tem que mudar de nome porque a gente não consegue fazer os investimentos em ciência e tecnologia faço portanto seu presidente esse discurso estava na audiência com a ministra Gleice ali está havendo ainda não posso me ausentar na minha condição de líder mas quero dizer da minha paixão pelo Nordeste do meu amor por essa região e da minha disposição como líder da maior bancada desta casa de colaborar para que vossa excelência como presidente do poder lidere uma ampla mobilização aqui não se trata não é produtores contra o governo ou produtores contra agricultores familiares aqui o que está em jogo é o desenvolvimento da região Nordeste e nós temos que ser todos parceiros da CNA aos órgãos existentes do ministério às federações aos trabalhadores penso que nós devemos formar uma frente aqui dentro de defesa da nossa região até porque a gente sabe governo é governo muitas vezes o ministro tem um olhar diferenciado mesmo e nós precisamos mudar essa realidade quero me colocar senhor presidente como aliado e sugiro que vossa excelência lidere um ampla mobilização para nós destravarmos as questões que elas atravaram para o desenvolvimento e o crescimento da região Nordeste e viva o Nordeste brasileiro antes da palavra agora ao senhor ministro da Bizeira eu quero aproveitando aí a colocação muito correta dos parlamentares que propuseram essa reunião vou deixar muito claro para todo esse parlamento e para o povo brasileiro que essa comissão talvez não vai ter apenas a boa intenção ou a boa fé de aqui reunir para o debate nós vamos buscar sim consequências dessa comissão geral comissão geral não é só para discutir tirar fotografia todos sairem felizes da vida não a comissão geral terá que ter consequências terá que ter resultados então já pediria aos quatro deputados Leonardo Cadeira Armando Gomes Zé Guimarães e Betinho Rosado propositores dessa debate desta manhã que junto ao Centro de Estudos de Debatos presidido pelo deputado Nocenso Oliveira já preparem para até o final deste mês nos trazer uma pauta para que esta Câmara possa fazer valer a força aqui da bancada do Nordeste do cenário do plenário desta casa a bancada do Nordeste unida de Fena Bezerra tem condição de aprovar em qualquer medida provisória qualquer emenda que venha apresentar então nós esperaremos até o final deste mês ou sugestões de emendas a medida provisórias ou projetos de lei que aqui foram vários apresentados e comentados para que no mês de junho nós possamos mostrar ao Brasil que vale a pena valeu a pena essa reunião de hoje vamos partir para resultados vamos partir para consequências essa comissão geral eu asseguro a todos os senhores que aqui estão ela vai ter os seus resultados muito em breve comemorados pelo Nordeste brasileiro diante disso passo agora a palavra ao ministro Fernando Bezerra registrando seu ministro a nossa gratidão com a sua presença aqui tinha uma agenda hoje lotadíssima há de se imaginar mas cancelou todos os seus compromissos e está aqui desde o início da reunião portanto muito obrigado pelo respeito a esta casa que você já sabe que esta aqui é a verdadeira casa do povo brasileiro com a palavra o ministro Fernando Bezerra a expectativa de todos nós seu ministro excelentíssimo senhor presidente da câmara dos deputados deputado Henrique Eduardo Alves queria também saudar deputado Inocêncio Oliveira presidente da comissão de altos estudos desta casa queria cumprimentar todos os deputados e deputadas aqui presentes saudando os subscritores da iniciativa dessa comissão geral os deputados Leonardo Gadelha Raimundo Gomes de Matos Betinho Rosado e o líder do partido dos trabalhadores deputado José Guimarães queria cumprimentar o ministro da previdência social ministro Garibaldi Alves queria saudar e registrar a presença dos representantes das empresas de pesquisa representantes das secretarias de agricultura e recursos hídricos do nordeste brasileiro servidores e representantes do Banco do Nordeste do Dendox da Codevasp da Sudene e cumprimento a todos registrando aqui a presença do presidente do Instituto de Pesquisa Agronômico de Pernambuco doutor Júlio Zóia senhores jornalistas senhores da imprensa minhas senhoras e meus senhores aqui venham para em nome do governo federal e de forma particular em nome do Ministério da Integração Nacional poder trazer informações e subsídios sobre o esforço que o governo da presidência Dilma Rousseff vem realizando não só no sentido de mitigar de minimizar os efeitos desta que é a mais severa estiagem dos últimos 50 anos mas sobretudo falar das iniciativas estruturantes de ações permanentes daquelas que vão legar um futuro melhor para o semiárido um futuro melhor para o Nordeste brasileiro e que estou convencido senhor presidente que haverá de dotar o Nordeste de uma infraestrutura hídrica que lhe dará a possibilidade de alcançar a tão sonhada e acalentada por muitas gerações a segurança hídrica que o Nordeste precisa para poder de fato conviver com a seca o deputado Leonardo Gadelha trouxe aqui algumas estatísticas e é verdade desde os primeiros registros do tempo do Brasil colônia em 1559 nós já temos os registros de 73 estiagens no semiárido do Nordeste brasileiro é uma estiagem a cada seis anos portanto a estiagem a seca é algo previsível é algo que pode ser antecipado é algo que faz parte da nossa realidade econômica social e política e por isso todos nós ao analisarmos as consequências o sofrimento que o povo nordestino vem enfrentando com essa última estiagem cabe a todos nós sobretudo a essa casa que é a casa do povo que é a casa que representa os anseios os sonhos e as expectativas do povo brasileiro que a gente faça uma reflexão do que foi feito ao longo da história das providências e das iniciativas que foram tomadas dos programas que foram executados ou daquilo que não foi feito daquilo que foi prometido daquilo que se perdeu aqui dessa tribuna apenas em palavras mas que se não traduziram em ações eu venho dizer a esta casa nesta manhã início de tarde desta quarta-feira ao parabenizar o presidente da câmara o deputado Henrique Eduardo Alves de ocupar esse horário nobre da câmara dos deputados para poder despertar tocar e mobilizar toda a sociedade brasileira para esta questão e ver essa casa aqui com tantos parlamentares com tanta gente importante com tanta gente que está querendo aqui trazer a sua indicação o seu subsídio a sua crítica e o governo se colocando de forma aberta porque a presidenta Dilma tem reiterado nós não somos donos da verdade nós não temos respostas para tudo mas esse governo tem compromisso de poder aperfeiçoar suas políticas e entendo que estar aqui nesta manhã e nesta tarde de hoje é um passo importante para que a gente possa fazer mais do que estamos fazendo para que a gente possa aperfeiçoar e aprimorar as iniciativas que já estamos tomando eu penso que se nós queremos de fato ter uma política pública voltada para uma convivência adequada correta com as estiagens que virão porque já tivemos 73 e nos próximos 100 anos vamos ter pelo menos mais umas 15 estiagens portanto nós temos que cuidar de ter programas e de ter ações que possam ser estruturantes e que possam ser permanentes nesse sentido eu penso que para termos uma ação estruturante nós temos que ter de forma clara uma política que possa de fato assegurar a de árida de outro lado nós precisamos também ter uma política muito clara voltada para a promoção da irrigação porque de todas as experiências de todas as políticas que foram promovidas ao longo dos últimos 50 anos desde o tempo da criação da Sudene no final da década de 50 nenhuma política pública foi mais eficiente do ponto de vista da geração de emprego e renda se não daquelas ações decorrentes de investimentos em períodos públicos federais realizados seja pelo Denox seja pela Pico de Vassos acho que nós também precisamos ter um olhar voltado para saber o que é possível promover em termos de inclusão produtiva para uma região que é peculiar que tem as suas características próprias que é uma região semiárida que é uma região que tem dificuldade de acesso à água para saber se o que a gente produz a gente produz dentro do melhor conceito da tecnologia se a gente incorpora as melhores técnicas e portanto ao olhar para as atividades produtivas que estão sendo realizadas nesse espaço do território nacional não podemos fugir de discutir a pesquisa agronômica os investimentos que estão sendo realizados nas universidades e sobretudo pelo nosso principal órgão de pesquisa que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária que é a nossa embrapa e finalmente uma política agrícola ou uma política de convivência com a seca para poder sustentar as atividades produtivas a que ter claramente se atender nas condições adequadas possa atender as necessidades dos criadores dos agricultores daqueles que dependem do crédito para viabilizar as suas ações senhor presidente eu queria informar a essa casa que no que diz respeito a segurança hídrica desde a administração do presidente Lula que eu entendo que o governo federal tem buscado um novo posicionamento em relação a essa questão da segurança hídrica eu vou dar aqui alguns dados no pac 1 de 2007 a 2010 eu falo só da região semiárida do nordeste na região semiárida do nordeste o governo federal investiu 6 bilhões e 500 milhões de reais com destaque aí para uma iniciativa do presidente Lula que foi dar início ao projeto da transposição do São Francisco que só na transposição foram investidos naquele período 2 bilhões de reais mas em outras obras de infraestrutura hídrica como barragens canais adutoras poços projetos de irrigação foram outros 4 bilhões e meio no governo da presidenta Dilma Rousseff e eu tenho alegria de poder ser o seu ministro da integração nacional a presidenta no início da sua gestão alocou verbas para a questão da segurança hídrica para a questão da infraestrutura hídrica da ordem de 18 bilhões de reais até 2014 e ainda a expectativa de investimentos de mais 2 bilhões durante o ano de 2015 que são obras que não vão se concluir até 2014 portanto no orçamento federal de uma gestão para outra nós saímos de um desembolso de 6 bilhões e meio para um orçamento e investimento de obras hídricas da ordem de 20 bilhões de reais se somarmos os investimentos do PAC-1 e do PAC-2 nós teremos no semiárido do nordeste brasileiro aproximadamente 30 bilhões de reais e desses 30 senhor presidente nós já investimos mais de 10 bilhões nós não estamos aqui falando de números de intenções nós estamos falando aqui de ações nós estamos aqui falando de obra de pedra e cal eu estou falando aqui da doutora do algodão na Bahia que tirou o Guarambi do colapso d'água eu estou falando aqui do sistema de Piaus no Piauí que a presidenta visitou no início deste ano eu estou falando aqui da doutora que o deputado Inocêncio Oliveira se referiu da doutora do PAGEU que evitou o colapso d'água de Serra Talhada eu estou falando aqui do sistema adutor alto oeste lá na terra de vossa excelência no estado do Rio Grande do Norte eu estou falando aqui da barragem de Missy no Ceará eu estou falando da barragem de Figueiredo no Ceará obras prontas senhor presidente concluídas já no curso desses dois anos poderia citar a doutora do Feijão na região de Iracê da Bahia poderia aqui citar o canal do sertão alagoano no estado de Alagoas com os primeiros 66 quilômetros de canal pronto adentrando a área mais seca do estado de Alagoas e eu poderia continuar a desfilar os inúmeros empreendimentos na área de infraestrutura hídrica que o governo federal está executando está concluindo está viabilizando eu gosto de chamar atenção para um dado desses 30 bilhões que nós estamos investindo a transposição é apenas 8 bilhões e 200 portanto a segurança hídrica do nordeste brasileiro não se esgota com a transposição a transposição é apenas o começo de aproximar as águas do São Francisco das áreas mais secas e mais necessitadas porque a transposição vai ser a mãe de outras obras é a transposição do São Francisco no eixo leste que vai viabilizar o ramal do Agreste e a doutora do Agreste a maior obra hídrica da América do Sul que vai levar água para mais de 60 municípios do Agreste pernambucano ao eixo leste da transposição vai viabilizar água para vertentes litorâneas na Paraíba um canal de água de 120 quilômetros de extensão o eixo norte da transposição viabiliza um outro canal de água chamado ramal do Entremontes que aqui o deputado Inocêncio Oliveira lembrava da doutora do Oeste que hoje é insuficiente para abastecer as populações do sertão do Araripe de Pernambuco e o ramal do Entremontes será segurança hídrica para o oeste do estado de Pernambuco mas o eixo norte também vai dar a água para a maior obra hídrica do estado do Ceará que é o cinturão das águas do Ceará que vai pegar água em Jati e vai levar ela por Cariri Cearense até Nova Olinda mas é também o eixo norte que vai dar a água do São Francisco para poder viabilizar o que chamamos do ramal do Apodi que sai da barragem de Caissara no estado do Ceará e vai até a barragem de Angicos lá no estado do Rio Grande do Norte todo esse conjunto de obras está sendo materializado eu não estou falando de projetos eu estou falando de obras licitadas iniciadas que estão em curso e que vão dar portanto a primeira vez na história é do Semiário do Nordestino de construirmos uma infraestrutura hídrica que permita ao Nordeste brasileiro alcançar a segurança hídrica tão sonhada mas eu sei que aqui nesse plenário nós temos a presença dos representantes dos sindicatos e trabalhadores rurais nós temos aqui a presença de organizações sociais que defendem com muita razão e com muita legitimidade que o problema não se resolve apenas com as grandes obras e é verdade a população do Semiário é uma população difusa ela está espalhada pelas catingas pelos agrestes e a água precisa chegar até ela e muitas vezes não chega com a adutora não chega com um grande canal não chega com a grande barragem e é por isso que a presidenta Dilma no início da sua gestão se mirando no exemplo de Lula quando da concepção do Luz para Todos ela criou o programa Água para Todos e o Água para Todos tem o objetivo de universalizar o acesso à água através das tecnologias mais simples testadas pela nossa população validadas pelos nossos centros de pesquisa como as cisternas de placa ou as cisternas de polietileno como as cisternas de produção como as cisternas calçadão como as barragens subterrâneas como as pequenos barreiros como as pequenas aguadas como os sistemas de abastecimento de água simplificado estamos investindo no água para todos mais de 4 bilhões e 700 milhões de reais e já desemboçamos já liberamos os recursos para os estados para a CODEVAS para o DENOX para poder dar sequência à execução do conjunto dessas obras de mais de 2 bilhões e 300 portanto queria informar não com o objetivo de dizer que a situação está plenamente atendida ou o tema está esgotado mas apenas para revelar o compromisso do governo federal e o esforço que nós estamos realizando que muitas vezes a informação não chega mas é para dizer que de investimento novo de investimento novo no semiárido do nordeste entre obras estruturantes entre obras de canais adutoras grandes barragens e também as obras menores o governo federal está investindo mais de 35 bilhões de reais e já desemboçou mais de 13 bilhões de reais portanto eu estou convencido que se nós continuarmos com políticas públicas desta envergadura ampliando os investimentos públicos federais nesta direção em muito pouco tempo aquilo que durante séculos o povo brasileiro não deu ao nordeste pelas decisões tomadas aqui em Brasília ou antes aqui no Rio de Janeiro não deu as condições de criar essa infraestrutura hídrica eu quero dar o testemunho de quem é da região de quem nasceu no semiárido de quem tem formação política na luta política no interior do nordeste e a partir de Lula e com a sequência da presidenta Dilma nós estamos de fato criando uma política pública que vai legar a nossa região a tão almejada e a tão sonhada segurança hídrica que o Brasil devia a região semiárida queria também trazer como informação para essa casa daquilo que eu considero uma das maiores iniciativas do Ministério da Integração Nacional e por consequência do Governo Federal quando cheguei ao Ministério a área de irrigação era uma simples diretoria a presidenta Dilma Rousseff transformou numa Secretaria Nacional de Irrigação e esta Secretaria começou a produzir seus resultados aqui nesta casa há 16 anos tramitava uma política nacional de irrigação e com o peso do Governo Federal e com o apoio dos parlamentares do Nordeste e do Rio Grande do Sul nós conseguimos construir um consenso e conseguimos aprovar no final do ano passado a Lei Nacional de Irrigação que cria instrumentos claros e específicos para ampliar a área irrigada no Brasil os dados que tenho da Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem nos informa que o Brasil tem hoje mais de 5 milhões de hectares nós temos um potencial para ir a 27 milhões de hectares irrigados e por que? porque a água agora é um elemento escasso e se nós queremos desenvolvimento sustentável nós temos que poupar água e poupar água é conservar o meio ambiente e nós temos que colocar nas nossas culturas seja o algodão seja a soja a cana de açúcar a laranja seja nas frutas nós temos que trabalhar cada vez mais com tecnologias de irrigação que sejam eficientes e que sejam menos consumidoras de água por isso a lei que essa casa aprovou cria estímulo para que os agricultores privados possam cada vez mais investir em irrigação com a desoneração do PIS-COFINS para a compra de equipamentos de irrigação que muitos não sabem e que podem reduzir em quase 9% o custo do equipamento de irrigação e que foi decisão do governo federal de desonerar e baratear o custo do investimento em irrigação nós ao lado da aprovação da nova lei que permite que o governo federal possa construir barragem para poder apoiar a irrigação privada que permite que o governo federal possa estender a rede de energia trifásica para permitir a irrigação em área privada que pode permitir ao governo federal investir recursos do orçamento da união em estradas para escoar a produção e nós também além da lei criamos o instrumento da parceria pública privada para que a gente possa ter uma outra experiência nos perímetros públicos federais que eles possam ser feitos e executados não só com o dinheiro do orçamento da união mas também com o dinheiro do setor privado e estamos tendo as primeiras experiências quero dizer a essa casa que a primeira área de concessão de direito real de uso que é o novo instrumento que nós não vamos mais vender terra a terra será alugada e colocada à disposição daqueles que queiram trabalhar a terra a terra será propriedade da união e do governo federal vamos estimular a produção para que aqueles possam gerar renda e possam gerar emprego a primeira experiência foi o projeto Pontal em Petrolina em Pernambuco 7.800 hectares e muitos diziam que esse modelo era para poder favorecer ao grande agronegócio pois muito bem na primeira experiência que fizemos nós temos o agronegócio mas temos o compromisso da inclusão produtiva os 7.800 hectares do Pontal serão ocupados com os pequenos produtores com os pequenos irrigantes mas eles estarão associados em forma de cooperativo comercializando e entregando a produção às fábricas que estarão ali instaladas para a produção e para também oferecer assistência técnica aos pequenos irrigantes no mais irrigação nós temos a possibilidade de ampliar os perímetros públicos em mais de 300 mil hectares com os novos projetos que estamos tocando projetos em Minas na Bahia em Pernambuco no Ceará no Rio Grande do Norte na Paraíba mas eu queria destacar no mais irrigação mais de 600 milhões de reais para revitalizar os perímetros de interesse social perímetros construídos há 30, 40 anos atrás e que ficaram esquecidos por falta de apoio por falta de recursos para que a gente possa dar oportunidade daqueles irrigantes poder recuperar a produtividade e poder produzir mais e certamente gerando muito mais emprego nos perímetros em que atuam queria também senhor presidente falar do esforço o que estamos fazendo dentro do âmbito do programa Brasil Sem Miséria o plano Brasil Sem Miséria em parceria com o Ministério de Desenvolvimento Social com a ministra Tereza Campelo nós temos um programa chamado de inclusão produtiva que esse é um olhar voltado para os arranjos produtivos locais sobretudo do semiárido e que estamos procurando apoiar esses arranjos que tem sustentabilidade e estamos colocando foco nos arranjos da fruticultura no arranjo da produção que nós chamamos rota do cordeiro mas eu preferiria chamar da rota do bode da rota do carneiro que é o que nós criamos lá no semiárido é bode então nós chamamos de forma sofisticada do cordeiro porque o cordeiro combina melhor com vinho e como já estamos produzindo vinho no São Francisco fica muito mais gostoso um bode assado com um vinho bem feito na Bahia ou em Pernambuco que nós já estamos produzindo vinhos para atender todo o mercado nacional estamos focando também na rota do mel experiências positivas no estado do Piauí no Ceará no interior de Pernambuco estamos também procurando apoiar o que nós chamamos a economia criativa que é sobretudo apoiar não só o artesanato local de couro em barro mas também apoiar a indústria que é nova e que emprega muita gente que é a indústria da gastronomia da nossa culinária rica para que a gente possa levar o Brasil e o Brasil conhecer a diversidade culinária nordestina estamos também apoiando os arranjos da piscicultura e da aquicultura o denox tem um grande trabalho e aqui fazer justiça aos pesquisadores do denox o denox não só é responsável pela atividade da aquicultura no nosso país levando o peixamento para dezenas centenas de açudes mas o denox também é disputado solicitado para levar tecnologia brasileira na área da aquicultura para outros países amigos da América América do Sul portanto quero também dizer que estamos com iniciativas articuladas com os governos do estado para que a gente possa ter um programa voltado para a produção de palma forrageira sobretudo para que a gente tenha uma variedade contando com apoio da Embrapa de variedades mais resistentes à praga da coxonilha que praticamente dizimou a produção de palma na nossa região e nós vamos investir esse ano e o próximo ano quase 60 milhões de reais para que a gente possa voltar com força a produção de palma no interior do Nordeste e finalmente uma outra iniciativa que eu gostaria de destacar que foi muito afetada a produção de mandioca a farinha de mandioca na feira no Nordeste está mais de nove reais o quilo ela subiu mais de 150% o preço da farinha de mandioca e nós não temos mais a maniva para poder voltar a produção nas áreas que eram as tradicionais produtoras é da mandioca o governo federal vai investir mais de 40 milhões para que em áreas irrigadas a gente possa multiplicar a produção de maniva e nos próximos quatro anos ter semente para que a gente possa fazer ressurgir a produção de farinha de mandioca no interior do Nordeste essas são senhores presidentes algumas iniciativas mas eu não poderia falar de semiárido se não falasse também de Embrapa a empresa brasileira de pesquisa agropecuária em nossa Embrapa que muitos associam a posição que o Brasil hoje tem de ser exportador de grãos de estar colhendo hoje uma safra recorde de 180 milhões de toneladas eu quero dizer que a Embrapa tem muito a ver com a agricultura de sequeiro com a agricultura de semiárido que eu participei dos 40 anos da Embrapa ao lado da ministra Gleisi Hoffman e tive a alegria de ver lá que nos últimos três anos a Embrapa tem investimentos crescentes em pesquisa e em novas tecnologias e os centros que a Embrapa tem voltado para Capri Novinocultura para Mandiocultura tudo que tem a ver com a sociedade produtiva do semiárido nordestino e eu quero dizer aqui uma coisa às vezes na ânsia de criticar por criticar de poder exagerar nas consequências daquilo que nós estamos vivendo às vezes se fala de forma apressada que nós não temos política alguma mas eu gostaria de informar a essa casa que nos últimos dez anos a renda a renda no semiárido do nordeste cresceu mais de setenta por cento e se cresceu apesar de seca apesar de falta d'água apesar de infraestrutura hídrica deficiente é porque temos política política em tecnologia política em crédito temos vontade dos nossos pequenos agricultores de plantar de acreditar de teimar mas é evidente que o que crescemos ainda é insuficiente a renda per capita do semiárido nordestino é trinta e três por cento da renda média do brasileiro assim como a renda do nordestino médio é apenas quarenta e sete por cento da renda média do brasileiro nós temos ainda muito a avançar mas essa casa precisa também lembrar que o nordeste só começou a crescer mais do que o Brasil quando elegeu um presidente retirante um presidente que saiu de garanhuns que foi retirante de uma seca e que chegando à presidência da república não negou as suas origens e há cinco anos cinco anos seguidos o nordeste cresce acima da média brasileira e eu quero aqui para encerrar senhor presidente a presidenta Dilma Rousseff em todos os ambientes em todas as reuniões que tem promovido com os governadores com os parlamentares com os representantes de entidades da sociedade ela tem reiterado que essa seca por mais dura que seja essa seca não vai puxar o nordeste para trás e não está puxando senhor presidente e não está puxando eu quero dar aqui os dados do IBC-BR que é o indicador do banco central e que fechou os dados agora em fevereiro depois de mais de 15 meses da mais dura seca que nós estamos enfrentando os dados agregados para crescimento do PIB no nordeste brasileiro é de 4.13 e para o Brasil como média é de 2.31 portanto a seca está causando severos prejuízos segundo o banco do nordeste são mais de 16 bilhões de prejuízos para a agropecuária nordestina está desarticulando e desarrumando atividades que são muito caras à nossa economia como a produção de leite por exemplo para citar apenas uma delas mas o governo federal tem procurado agir seja em políticas assistenciais do bolso estiagem do garantia safra da operação carro-pipa de poços artesianos de crédito emergencial que já vamos com mais de 3 bilhões de reais através do banco do nordeste assistindo a mais de 250 mil pequenos produtores rurais o nordeste tem recebido a solidariedade e se for preciso fazer mais existe disposição do governo federal para ir além para fazer mais e é por isso que nós estamos aqui hoje porque certamente essa comissão geral como vossa excelência acabou de informar ela não ficará apenas no diagnóstico ela vai além ela vai apontar propostas concretas para que a gente possa avançar ainda mais não só em obras de pedra e cal mas também naquilo que diz respeito a renegociação das dívidas a concessão de crédito para que a gente possa de fato sairmos mais fortalecidos dessa estiagem que já nos causa tantos estragos e que tem merecido toda a atenção da sociedade brasileira e de forma particular a atenção desta casa legislativa seu presidente quero agradecer pela oportunidade de aqui voltar a esta casa de onde fui deputado constituinte e aqui o deputado José Gomes e Matos falou sobre a subscrição que fiz para a criação do fundo condicional do Nordeste o primeiro subscritor foi o então senador Mauro Benevides mas o segundo subscritor foi o então deputado Fernando Bezerra Coelho é um dos mais poderosos instrumentos de atuação do governo federal na região do Nordeste e eu queria encerrar trazendo um dado que nos deixa felizes porque a outra secretaria que nós criamos quando cheguei no ministério foi a secretaria de fundos e financiamentos porque o dinheiro do FNE é administrado pelo Ministério da Integração mas a sua política é executada pelo Banco do Nordeste que é subordinado ao Ministério da Fazenda e eu tenho a alegria de poder dizer que em 2004 em 2004 o FNE aplicava no semiárido 31% em 2012 nós encerramos a aplicação no semiárido com 39% aumentamos em quase 30% a aplicação no semiárido totalizando quase 5 bilhões de reais do total investido em crédito rural pelo fundo constitucional do Nordeste em 2004 o semiárido recebia 41% no último ano em 2012 recebeu quase 49% das aplicações da carteira de crédito rural do FNE foram para o semiárido nordestino e finalmente os recursos alocados ao Pronaf o Pronaf que no Brasil como um todo antes de Lula chegar era menos de 4 bilhões de reais e esse ano tem um plano safra do Pronaf para mais de 18 bilhões de reais no caso do Banco do Nordeste em 2004 o semiárido recebia 60% do Pronaf e agora recebe mais de 72% do Pronaf portanto eu acredito que com crédito com tecnologia com infraestrutura hídrica e com organização dos arranjos produtivos locais nós haveremos de oferecer as condições para que o semiárido nordestino possa crescer se desenvolver gerar emprego gerar renda e ser não problema para a nação mas ser solução para o desenvolvimento do Brasil muito obrigado ministro 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 Ana Bezerra parabenizar a disposição de vossa excelência e eu acho que a presidenta Dilma deve agradecer muito ao ministro que tem ela deveria ter outros terrenos de bezerra em seu ministério pelo seu talento pela sua competência pelo seu cuidado em tratar de matérias tão difíceis tão sensíveis e portanto corresponder a essa expectativa do nordeste brasileiro eu passaria agora a palavra antes de passar ao representante do ministério de Muita Agrária o doutor Walter Bianchini como essa casa é a casa do povo brasileiro nós queremos ouvir agora uma participação direta do cidadão do trabalho da Câmara eu quero passar portanto pedindo isso do senhor para exibir no telão a pergunta do senhor Júlio Justino agricultor do Rio Grande do Norte a mera coincidência onde imaginar e a resposta do representante desta casa o deputado Amarim Teixeira no telão portanto trazemos a primeira pergunta dos internautas que estão acompanhando a comissão geral pela internet deputado Amarim Teixeira essa pergunta é do Júlio Justino do Rio Grande do Norte ele pergunta sobre o benefício da tarifa verde da energia elétrica para o pequeno produtor rural que faz a irrigação hoje em dia esse benefício é concedido apenas para a irrigação que é feita durante a noite esse benefício poderia ser estendido para quem quer fazer irrigação durante o dia? bem, nós temos que ter um uso sustentável a tarifa verde pretende dar um uso sustentável nós temos escassez de água nós temos que fazer uma irrigação que seja sustentável daí essa tarifa será limitada a determinado sugerido durante a noite se irriga a evapotranspiração é menor então nós achamos que podemos até estudar essa extensão da tarifa verde mas aí talvez a tarifa não seja verde nós não tenhamos sustentabilidade então é preciso estudar ver qual é o impacto qual é o perímetro irrigado qual é a sustentabilidade dessa proposta não adianta nós fazermos programas o incentivo aquilo que nós não temos capacidade de dar sustentabilidade nós temos uma ameaça de desertificação do bioma caatinga do semeado em 100 anos e nós temos que mudar a forma de explorar esse bioma de mudar a forma de conviver com ele a irrigação alternativa que nós temos que usar com muita cautela você gostou do semeado André Moura está presente ali do PSC com a palavra vossa excelência caminhará rapidamente lógico a tribuna desta casa e fará lá mais rapidamente ainda com a palavra líder do PSC André Moura depois deputada Luciana do PCdoB senhor presidente senhoras e senhores deputados senhor ministro da integração nacional Fernando Bezerra senhor ministro Garibaldi Alves todos os demais membros da mesa quero aqui saudar e cumprimentar a todos os que subscreveram esta é um requerimento para esta comissão geral e quero cumprimentar a todos em nome do deputado Leonardo Gadelha do PSC da Paraíba deputado que faz parte da nossa bancada e que muito nos orgulha quero aqui também cumprimentar a todos que estão nesse plenário que se deslocaram dos diversos estados do nordeste para que aqui está e cumprimentar a todos em nome do prefeito Tonhão de Monte Alegre do lado do meu estado de Sergipe presidente da federação dos municípios do estado de Sergipe do prefeito Marcelo do CUMB do prefeito doutor Albino de Porta Folha do alto sertão sergipano e do meu amigo empresário meu tio que também aqui se faz presente mas senhor presidente senhoras e senhores deputados a seca devasta lavouras e rebanhos no sertão nordestino avança sobre as áreas urbanas se até pouco tempo atrás a preocupação maior era com as perdas da economia rural agora nesse segundo ano consecutivo de estiagem essa preocupação está mudando deixando-se unicamente com o meio rural para se inserir em todas as atividades humanas regionais pois o efeito da seca está atingindo fortemente o meio urbano que se ressente da falta d'água para as atividades industriais e de serviços chegando até o uso residencial esses dados constam do informativo sobre estiagem do nordeste produzido pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura de acordo com o órgão dezenas de reservatórios que abastecem as cidades nordestinas entraram em colapso carros pipas que até então atendiam apenas a zona rural são vistos agora no centro de pequenos e médios municípios como em 2012 não houve recarga dos reservatórios são esperadas sérias dificuldades para o futuro próximo já que as chuvas do semiárido terminam no final do mês de maio e não há mais tempo útil para finalizar as obras de transposição do Rio São Francisco a fim de reforçar o abastecimento da água para a região pesquisa recém da Universidade de São Paulo mostra que 50% das propriedades rurais do sertão e do agrécio nordestino dependem dos carros pipas para ter água e 17% delas fecharam as porteiras por causa da seca trata-se de um atestado terrível da nossa monumental incapacidade de gestão o governo torra bilhões em ações paliativas e esquece as obras perenes como a construção e recuperação de barragens e cisternas e a ligação de canais açudes e poços artesianos por meio de pequenas adutoras que criariam a rede de amparo necessária a convivência digna do nordestino com a seca em Sergipe no meu estado 29 dos 75 municípios estão em situação de emergência a seca já afeta até aglomerados antes poupados pela estiagem como os próximos da nossa capital Aracaju para piorar a situação quem fez empréstimos em bancos oficiais está encrencado com a crescente inadimplência e o arrasto de bens para cobrir atrasos o banco do nordeste em breve vai se tornar o maior lotifundiário da região já apelei a sensibilidade da presidente Dilma para que suspenda todas as reduções por inadimplência enquanto durar a seca reforço aqui o nosso pedido da mesma forma peço que a presidente ordene a prorrogação do prazo de pagamento das dívidas e a abertura da linha de crédito especial com juros baixos a fim de permitir aos pequenos e médios produtores agrícolas do nordeste continuar produzindo em busca de dias melhores também é essencial que haja a descentralização das ações do governo na liberação de recursos diretamente aos municípios na situação de calamidade pública a fim de agilizar o processo outra medida urgente é a mudança na logística distribuição do milho para socorrer os banhos que não tem sido até o momento capaz de abastecer adequadamente os produtores locais senhoras e senhores o nordeste não aceita mais apenas medidas emergenciais chegou a hora de acabar com as esmolas que enriquecem os poucos e perenizam o sofrimento de muitos soluções realísticas para conviver com a seca existem e recursos financeiros para elas há basta que haja um engajamento de todos os governos municipais estaduais e federal tratando a questão como prioridade nacional o que é de fato simples assim por conta dessa situação senhor presidente eu quero aqui registrar e tenho certeza que daqui a pouco os prefeitos farão uso da palavra exemplo do prefeito do Sergipe Tonhão que as prefeituras nordestinas farão ato e vão fechar suas portas no próximo dia 13 todas as prefeituras na decisão de uma reunião das federações dos municípios dos estados nordestinos vão fechar suas portas no dia 13 com matéria que está sendo vinculada nos jornais porque os prefeitos estão cansados de ver a população sofrer com as consequências da seca que afeta todo o sertão nordestino e é a pior dos últimos anos o protesto concentrado em frente às assembleias legislativas dos estados contra a falta de ações do governo federal através de parceria com os gestores mesmo com as recentes chuvas que caíram em algumas regiões do nordeste a solução ainda não foi encontrada então a carta de Maceió que foi o local onde os prefeitos se reuniram no dia 13 irão e se comprometeram com esse fechamento das prefeituras para que possa mostrar ao governo federal que as medidas e ações tem que ocorrer de forma urgente então quero aqui aproveitar para reforçar senhor presidente esse ato que será feito e produzido por todos os prefeitos do nordeste do país que fecharão suas portas no dia 13 em forma de protesto pela falta de uma ação mais concreta e mais próxima do governo federal para auxiliar os municípios brasileiros na luta do combate a seca o nordeste vive em situação difícil a seca é a pior dos últimos anos a estiagem tem castigado os rebanhos estão morrendo a produção está se acabando os nordestinos estão cada vez mais endividados então fica aqui esse nosso nosso apoio a esse ato que será feito pelos prefeitos de todo o nordeste na próxima segunda-feira dia 13 onde as prefeituras do nordeste irão fechar as portas como prova de protesto não é a falta de uma ação concreta por parte do governo do estado para auxiliar as prefeituras nordestinas na luta no combate a seca e diminuir o sofrimento dos nordestinos e de cada um desses municípios que irão fechar as portas senhor presidente muito obrigado muito obrigado antes de passar a palavra intercalando parlamentares com autoridades convidadas o senhor Valdo Bianchini representando o ministro do Vento Agrário já perto se dirige a tribuna doutor Walter Bianchini já antes disso doutor Walter eu quero registrar aqui com muita honra a presença do senador líder da bancada do PNDB maior bancada do senado federal senador ministro Oliveira que veio do senado para prestigiar esse ato que hoje em relação ao nordeste brasileiro a questão da seca muito obrigado líder pela sua presença que nos honra muito na chamada na câmara dos deputados com a palavra do Dr. Valdo Bianchini com a palavra da mesa líderes lideranças do senado colegas de governo a todos aqui presentes inicialmente justificar a ausência do ministro Pepe Vargas que esteve a pedido da presidente de Dilma numa comitiva do presidente do Egito está no almoço agora e infelizmente não pode ser presente mas vamos representá-los rapidamente em algumas informações sobre as políticas que o ministério do Egito Agrário integrado com o ministério da integração nacional e outros ministérios vem fazendo a nível nacional um primeiro relato dizer que da importância que a agricultura familiar tem no semiárido são 1,7 milhões de estabelecimentos dos quais 1,5 são familiares nós temos aí não estou falando que eu não tenho que o Marcelins está se retirando pela sua agenda o ministro Fernando Bezerra mas pela sua presença pela sua participação pedir uma salva de palmas ao ministro Fernando Bezerra pelo prestígio da nossa casa pela competência da sua exposição ministro uma palavra bastante curta vou dizer que a agricultura familiar ela participa com mais de 50% do produto bruto do semiárido mais de 70% do rebanho de caprines e ovinhos então além da importância social tem uma importância em anos normais economicamente também muito forte a agricultura familiar do semiárido do próximo por favor dizer que o próximo dizer que o ministro Fernando Bezerra já colocou aqui o crédito de emergência com 40% de subsídios já apontou 272,75 bilhões dos quais a maior parte voltado a agricultura familiar o crédito normal do Pronaf pelo Banco Nordeste como foi colocado aqui tem aplicado 1,65 bilhões mais de 200 mil contratos no grupo B e mais de 100 mil contratos em outras modalidades dizer que o crédito de emergência é um crédito no semiárido com 40% de subsídios não há uma correlação como foi colocado no vídeo por um produtor entre o crédito de emergência e a continuidade do acesso a políticas como garantia safra ou bolsa emergência esse crédito ele vem para melhorar a produção futura não impede que a esposa que a família ainda continue recebendo ações emergenciais mas uma linha muito importante e muito ativa nessa questão da reconstrução do semiárido que é a doença acompanhada com assistência técnica o próximo por favor o garantia safra uma política que o governo Lula implantou em 2003 que nesse ano nós tivemos mais de 760 mil beneficiários 1,33 bilhões aplicados e nesse ano agora temos quase que 1 milhão que se inscreveram nesse importante programa basicamente 1.800 reais teve parcelas essa casa teve uma importante contribuição regulamentando esses aumentos de benefício essas adequações do programa garantia safra o próximo nós temos em parceria como eu falei com a integração nacional também o Bolsa Emergência também um número um contingente muito grande de produtores mais de 1 milhão de produtores beneficiários do Bolsa Emergência de maneira complementar com o garantia safra o próximo o número de pagamentos aí como eu falei 769 mil do garantia safra e quase 1 milhão de 200 mil para o Bolsa Emergência o próximo a ciência técnica de extensão rural nós temos hoje importantes recursos em apoio a ciência técnica de extensão rural nós temos parcerias no chamado pacto federativo com todas as rematérias do nordeste então temos uma ação aí bastante importante contribuindo com assistência técnica para mais de 650 mil famílias acompanhando mas um trabalho ao longo dessa década de um fortalecimento das UEPAs das organizações estaduais de pesquisa e das rematérias mas também um trabalho em parceria com organizações não governamentais como a Rede Asa Projeto Caatinga outras organizações que trabalham com a Terra no Nordeste que é uma prioridade do nosso Ministério e da Presidenta Dilma que deve no próximo Plano Safra anunciar a criação de uma agência nacional de acertar rapidamente o Presidente o próximo equipamento para o município uma retro uma moto um caminhão um caminhão-pipo uma pá carregadeira a Presidenta pediu que a gente acelere as aquisições as entregas do próximo mês desse contingente de máquinas e equipamentos para todos os municípios da área da Sudene e das áreas de emergência o próximo um conjunto grande de ações que a Presidente Dilma tem colocado carro-pipa a participação do exército essa questão das máquinas o Galita Safra o Bolsa a emergência enfim um contingente muito grande de aproximadamente nove bilhões de recursos anunciados o próximo convivência com a seca nós estamos numa reunião recente em Petrolina na Embrapa CMI com todos os secretários de Estado todos os dirigentes de Amater organizações sociais estamos trabalhando em produção então só esse último mensagem um programa forte de alimentação animal seja de volumosos seja de mudas adequando o PAA para a compra de volumosos e ceder para produtores familiares de alimentos a recuperação de rebanho com programas de parceria com o Estado produção de alimentos segurança alimentar enfim o ministro Renan Bezerra colocou aqui algumas tecnologias nós estamos trabalhando outras e vamos trabalhar naquilo que o presidente colocou de ações não só emergenciais como também ações estruturantes presidente obrigado pela oportunidade e serão os parceiros dessa importante comissão temática sobre a seca de todo o MDA obrigado muito obrigado vossa excelência muito obrigado vossa excelência agora vamos dar a palavra a líder do PCdoB a deputada Luciana e logo depois vamos ver a palestra muito esperada do Banco do Nordeste que tem sido muito citado não apenas aqui como em todo nosso Estado interior do Estado sobretudo eu acho que vai dar um depoimento importante aqui eu vou pedir licença não pensem que eu vou almoçar não eu vou só na presidência o ministro Garibaldi reunião muito rápida mas volto logo continuando aqui sem almoçar como todos os senhores e senhoras com a palavra a deputada Luciana presidente Henrique Alves senhores deputados senhoras deputadas todos aqui prefeitos os órgãos do governo federal o nosso deputado Nascença Oliveira presidente do conselho de altos estudos que registro que fizemos no conselho de altos estudos inúmeras reuniões tratando da preparação dessa comissão geral e eu quero saudar o presidente do conselho Inocência por essa iniciativa e também sem dúvida que nós estamos no mais longo período de estiagem desses últimos 40 anos nós temos esse fenômeno que vem desde o século 16 e que aqui há necessidade de nós darmos conta dessa questão que é tão perversa para em particular para o semeado do povo nordestino de lá para cá são 72 períodos de estiagem que são registrados a presidenta Dilma como já foi dita aqui visitou o Ceará anunciando esse investimento de 90 bilhões com intervenção 9 melhor dizendo 9 bilhões com intervenções emergenciais carros pipas cisternas poços o garantia safra que chega a repassar para as famílias de 140 a 155 reais por família além do bolso de estiagem a força nacional da emergência denox BNB CESC CODEVASP ANA ICPRM é verdade que nós não estamos vendo cenas estarecedoras como nós vimos há pouco tempo atrás de saques de gente faminta até comendo papelão mas também as consequências desse período de estiagem são cenas que chocam todo o país são os animais as carcaças dos animais nas estradas e nas regiões tendo como consequência a verdadeira quebradeira de pequenos e médios agricultores que dependem dessa política dependem da sua subsistência na pecuária e nós precisamos portanto dessas não só das medidas emergenciais mas também dessas estruturantes que aqui já se referiu o ministro Fernando Bezerra Coelho que são exatamente a transposição do rio de São Francisco as barragas as suds as adutoras os períodos de irrigação mas nós precisamos também de celeridade e aí existem questões que são estruturantes também e que acabam atrasando todas essas intervenções devido a aspectos de procedimentos que marcam as intervenções brasileiras não só nessas intervenções estruturantes da estiagem mas também como do PAC e todas as obras de infraestrutura que são os projetos mal feitos que são a falta de profissionais de engenheiros principalmente nos órgãos executores tem mais engenheiro nos órgãos de controle do que nos órgãos executores do nosso país nós temos esses processos necessitatórios que são inaceitáveis que perduram há licenças ambientais que são necessárias mas que precisam ter mecanismos que acelerem são essas são essas questões que eu considero que são decisivas para que a gente enfrente a celeridade dessas obras estruturantes em Pernambuco segundo dados da Secretaria da Agricultura nós temos um milhão de cabeças de gados que se foram nessas estiagens 200 mil morreram de fome 500 mil foram abatidos 300 mil foram para o Maranhão o Agreste até o Agreste ganha áreas de sertão são 64 das 71 cidades segundo a Coneci em situação de emergência 12 na Zona da Mata no Recife 74 bairros iniciaram o relacionamento d'água o nosso governador Eduardo Campos tem acompanhado isso de perto inclusive tomando medidas desburocratizando remetendo recursos fundo a fundo para os municípios mas nós precisamos do BNB que vai falar aqui já já para agilizar e também senhor presidente finalizando não poderia deixar de registrar aqui o PL de iniciativa do senador Inés Arruda do meu partido que pela primeira vez vai poder tratar aqui da casa de uma política pública de combate à seca que foi capa do jornal da Câmara no dia de ontem muito obrigado pela ordem agora conceda a palavra ao senhor Júlio Zoé de Brito representante do governo do Pernambuco presidente do IPA conceda a palavra para o ministro deputado Estélio Gama Lira Júnior representante do Banco Nordeste do Brasil do Brasil BNB Boa tarde quero saudar o deputado Nússio Oliveira presidente da comissão de altos estudos e saudar todos os deputados aqui presentes agradecer em nome do Banco Nordeste poder estar aqui nessa reunião inicialmente só colocando aqui a apresentação aqui só vou colocar a apresentação som por favor o apoio do Banco Nordeste como foi falado aqui ele se dá na estiagem se dá através das linhas de financiamento do FNE tem uma linha que foi a linha principal é a linha do FNE que ela conta aí com juros de 1% então são recursos dos fundos constitucionais e o Banco Nordeste até o momento já aplicou 2,5 bilhões representando aí um atendimento de 338 mil famílias esses recursos já estão aprovados pelo Ministério da Integração até 2,750 bilhões dos quais nós temos um saldo aí de 300 milhões sendo que 140 milhões já estão em carteira dentro do Banco Nordeste com destaque aí na aplicação do FNE a estiagem para o mínimo microprodutor rural com os mínimo microprodutores com um total de 1,9 bilhões emprestado dos 2,444 nós podemos afirmar que hoje 90% dos municípios que estão na estiagem eles estão com um volume de aplicação acima de 1 milhão de 1 milhão de reais junto com as ações de com as ações de aplicação do FNE a estiagem o Banco Nordeste a partir da vinda provisória 610 da 610 da regulamentação pelo Conselho Monetário o Banco Nordeste iniciou a renegociação das dívidas lembrando que basta que o agricultor assine o termo de adesão todas as execuções e cobranças judiciais são suspensas dentro desse dessa necessidade de avançar na renegociação das dívidas o Banco Nordeste está abrindo suas agências duas horas mais cedo nós mudamos o processo de concessão de crédito e renegociação onde foram criadas cinco esteiras hoje você tem uma esteira exclusiva para a agricultura familiar você tem uma esteira um modo uma entrada no banco exclusivo para o mini pequeno produtor e isso vai agilizar bastante também estamos fazendo parcerias com as não só com os sindicatos trabalhadores rurais mas com as federações de agricultores de modo que esse termo de adesão ele possa ser assinado e o mais rápido possível o banco consiga suspender as execuções e as execuções judiciais as execuções judiciais elas não são cobradas pelos órgãos de controle como aqui também já foi bem falado e que nos obrigam numa prestação de conta a única forma do Banco do Nordeste de suspender uma cobrança judicial ou uma execução é através de um mecanismo legal e o mecanismo legal hoje vigente é esse termo de adesão também para a renegociação não é mais preciso fazer aditivo essa renegociação ela se dá simplesmente em alguns casos com simples carimbo e assinatura e é dentro desse processo que o Banco do Nordeste entende que vai conseguir agilizar o processo da renegociação vale ressaltar que o termo de adesão aí ele vai até 31 de dezembro de 2013 nós estamos correndo o máximo para antecipar hoje o banco já renegociou algo como 2,9 bilhões de reais representando aí 370 mil operações o Banco do Nordeste também dentro dessa política da preocupação com a seca participa de um programa com o Ministério do Desenvolvimento Social onde o banco está promovendo a implantação de 30 mil cisternas de placa no CME então presidente no CEN seria dentro desse contexto que a gente teria aí a colocação do Banco do Nordeste muito obrigado continuando o período de alternância de líderes e convidados concedo a palavra o Luiz Tepo Prato Ronaldo Caiado líder do DEM sua excelência põe de 5 minutos na tribuna senhor presidente ainda mais convidados colegas parlamentares lideranças nordestinas que vieram hoje debater essa matéria tão relevante é lógico que não tive oportunidade de acompanhar dadas várias atividades que nós temos na manhã de uma quarta-feira mas a tônica que eu percebi é de que relataram aqui uma ou interpretaram uma radiografia senhor presidente como se todas as medidas tivessem sido tomadas o governo resolveu tudo o responsável é o produtor rural é a conclusão que ministros e alguns parlamentares da base do governo chegaram aqui hoje o responsável pela situação caótica do nordeste é o produtor rural o governo já fez tudo não tem porque reclamar já deslocou todo o milho da Conab para ter uma previsão de abastecimento já avançou na transposição do São Francisco já liberou toda a verba de emergência para os produtores rurais já propôs a recomposição de tudo aquilo que eles perderam que é exatamente a poupança do cidadão nordestino que está ali a poupança dele não é aplicar dinheiro na agiotagem a poupança dele é ter lá o seu pequeno rebanho a sua atividade agrícola e rural e de pecuária e que de repente esse cidadão é penalizado onde o nordeste hoje perde metade do seu rebanho seis milhões de cabeças são dizimadas no nordeste e o governo ainda pousa de olha isso aí não tem nada a ver eu fiz tudo a culpa é do produtor rural ah se isso acontecesse no ABC paulista ah se tivesse um problema com as mantadoras do ABC paulista aí já seria dinheiro do BN10 a custo zero ah mas tem um crédito de emergência o crédito de emergência o risco é do banco que banco que vai liberar dinheiro para agricultor hoje falido quebrado inadimplente no nordeste as medidas provisórias as múltiplas medidas provisórias aqui chegou a mais de 7 bilhões de reais quanto realmente chegou ao produtor ou ao nordeste brasileiro 1 bilhão e 600 quer dizer o que adianta sinalizar para um cidadão no deserto como está hoje no nordeste que eu vou fornecer água a ele no décimo dia da sua caminhada já morreu no quinto já faleceu no quinto dia é isso que o governo vem dizer agora agora nós estamos deslocando milho vocês sabem qual é qual é o preço do milho hoje no mato grosso ao produtor rural 11 reais e 60 centavos a saco ao produtor rural no mato grosso e aí dizem que estão repassando ao produtor rural do nordeste está certo ainda o milho subsidiado mas ele não tem dinheiro para sequer ter a água para alimentar sua família e o rebanho que lá está ele vai comprar esse milho como? ele vai tomar empréstimo como? ele é inadimplente por que que nessa medida provisória 610 que está aí não podemos alongar o prazo para 2013 e propor exatamente aquilo que é uma condição para resgatar o mínimo da economia do nordeste por que ter receio de dizer aqui que os nordestinos que os nordestinos têm direito mais do que ninguém nesse país que enfrentam uma seca jamais vista na história nesses últimos 50 anos por que que os nordestinos não podem ser anistiados é o mínimo que se pode dar a esse segmento produtivo do país o governo vai recuperar o seu rebanho vai resgatar o prejuízo com a sua lavoura não é uma medida que propõe negociação para ir na agência do banco do nordeste do banco do Brasil para simplesmente ouvirem as exigências olha me traga 30 documentos aqui para eu poder liberar esse crédito de emergência por que não fazer o rebate no semiário por que não ter a coragem de assumir vocês sabem qual é o valor que recuperaria o crédito concluindo meu presidente 12 a 14 bilhões de reais de 12 a 14 bilhões de reais dando esse limite inferior e superior para dizer que isso é um valor irrisório para milhões de brasileiros que estão sendo dizimados hoje da sua capacidade de continuar morando naquela região e no mínimo produzindo então essa é a nossa realidade nós estamos assistindo o Brasil do trem-bala 90 bilhões para construir o trem-bala São Paulo a Rio de Janeiro dos grandes cartéis tomando dinheiro aí a fundo perdido o BNDES e o produtor rural passando por essa situação calamitosa terão o apoio do democratas na votação muito obrigado concluindo obrigado a presidência de vídeo na tarde da hora nós vamos terminar antes de duas horas para que comece a sessão ordinária da Câmara a presidência mas vai ser chamada agora a presidência informa que populares participaram dessa dessa comissão geral então nós queríamos saudar o internauta Volta Itadeu Martim de Matos a resposta seria do deputado Otraim Moraes o pernambucano Mário Carvalho de Pernambuco quem responderia o deputado Leonor Gadelha do PSC da Paraíba a pergunta do internauta do Rio Grande do Norte e quem responderia era o deputado Felipe Maia do Democrata e o Grande do Norte continuando alternância nenhum botar continuando a alternância nós vamos chamar agora Ladislau Martim Neto representante da Embapa empresa brasileira de pesquisa agropecuária e o Banco do Nordeste que é importante que é importante virmos hoje aqui também e eu fiquei achando de voltar lá para não pensarem que eu fui almoçar então fui rapidinho estou aqui de volta uma palavra para o Embrapa Boa tarde Boa tarde a todos Boa tarde senhor presidente Henrique Eduardo Alves muito obrigado por essa oportunidade aqui em Embrapa função do adiantado da hora vai ser bastante breve gostaríamos de agradecer a distinção dessa casa e nos trazer aqui para falar brevemente sobre esse tema tão relevante falar do nosso respeito nossa solidariedade a todos os produtores nordestinos e falar da nossa agenda vou falar muito brevemente nós temos oito centros de pesquisa de desenvolvimento na região nordeste quatro unidades de pesquisa mais de 1.700 empregados 29 campos experimentais tivemos a oportunidade de uma série de contribuições ao longo dos 40 anos de Embrapa como o desenvolvimento de fruticultura de perímetros de grado de ter polos de desenvolvimento bem sucedido de gerar também questões contribuições de pequenos ruminantes com caprinos ovinos produção de queijo trazer à tona a questão do gado de curraleiro de pé duro que é muito mais adaptado a essa região ou ainda questões como as barraginhas barragens subterrâneas e também numa ação de integração e de apoio às organizações de pesquisa estaduais com o Pacto Embrapa promovido pelo governo federal pelo governo iniciado do governo Lula mais de 60 milhões foram destinados aos laboratórios e campos experimentais nas nossas OEPAs além de todo investimento a nossa Embrapa nos nossos campos experimentais na renovação de quadros de pesquisadores se não temos todas as soluções acreditamos que estamos preparados para o futuro também gostaria de falar como foi mencionado aqui pelo secretário Bianchini do esforço nacional da mobilização de um grupo de trabalho que esteve na Embrapa semiárido nos últimos dias 22 e 23 de abril temos um documento disponível com ações concretas com uma agenda em que a gente coloca à disposição dessa casa que a Embrapa tomou essa iniciativa e tem muita satisfação de dividir aqui em função do senhor presidente de ações consequentes a essa iniciativa e olhar para o futuro que futuro temos pela frente lógico uma série de desafios temos a ampliação de ofertas de sementes dispersas adaptadas incluindo questões relevantes do uso da biotecnologia avançada com identificação e isolamento de higiene e resistência seca que pode representar grande contribuição para o desenvolvimento da agricultura brasileira em geral e particularmente a região de seca também ofertar e colocar à disposição questões de zoneamento agroclimático e aí ter estratégia de definição de aptidão agrícola ainda com questões adaptadas aos cenários de mudança climática o cenário é difícil mas as questões que temos pela frente de mudança climática podem acirrar as dificuldades essa ferramenta pode ser um importante instrumento para essa região também sugerir e recomendar e atuar fortemente naquilo que for pertinente a Embrapa na questão de cultivos protegidos na questão do desenvolvimento dos chamados pulmões verdes com a produção de volumosos ou ainda incluir agregação de valor à biodiversidade estamos criando por exemplo em Fortaleza um laboratório de química de produtos naturais com uma série de possibilidades incluindo geração de produtos com valor agregado como embalagem biodegradáveis como por exemplo a questão da cera de carnaúva para ser usada com a geração dessas embalagens biodegradáveis olhando num cenário de futuro não só do momento presente daquela geração de commodities mas sim de olhar em outras vertentes em outras oportunidades e por que não dizer também resultados que estão em iminência de lançamento a questão de sorvete sorvete a partir de leite de cabra sorvete probiótico gerado lá na Embrapa Caprinos e Ovinos Sobral ou seja uma agenda de futuro uma agenda diferenciada uma agenda que pode como foi colocado aqui nessa sessão de olhar países em outras regiões do mundo que souberam conviver com a seca e gerar desenvolvimento foram dados exemplos aqui da Austrália da Israel da Califórnia a gente está prontificando ações de ampliar nossas parcerias e naturalmente a gente entende que os desafios são imensos isso não basta uma agenda só de pesquisa só da agenda da Embrapa então a questão do trabalho integrado para diferentes agências no setor na questão do desenvolvimento na questão da extensão técnica e extensão rural e a gente tem eminente lançamento pela Presidente Lima da ANATER é um componente extremamente importante que a Embrapa espera estar muito integrado a isso e também como prova do nosso protagonismo nesse momento o nosso presidente o Dr. Maurício Lopes que não pôde estar presente nessa sessão me recomendou que estivesse aqui está recebendo o presidente do Egito do Egito um país de uma região mais do que árida uma região desértica vem buscar identifica na Embrapa como uma aliada com a possibilidade de parceria para o futuro nós estamos totalmente comprometidos com essa agenda totalmente comprometidos com as instituições parceiras com o Ministério da Agricultura com o Ministério do Desenvolvimento Agrário para fazer uma agenda diferenciada na nossa região nordeste muito obrigado pela oportunidade Obrigado Uma palavra de solicitação como líder para André Figueiredo como líder do PDT Muito obrigado senhor presidente senhoras e senhores deputados falarei rápido até para compartilhar o tempo aqui com meu colega deputado Paulo Rubens Santiago também conterrâneo do Nordeste mas num momento como esse senhor presidente nós fazemos parte da bancada nordestina eu basicamente sou um deputado do Estado do Ceará e tenho a honra de ocupar a liderança do PDT cearense como meu amigo Chico Lopes aqui presente também como tantos outros colegas que aqui estiveram presentes por conta dessa comissão que veio no momento adequado não para que a gente venha aqui a traçar o diagnóstico que é preciso ser feito até por conta de que esse diagnóstico já existe há anos e anos mas acima de tudo para que nós possamos talvez dar um basta no levantamento de diagnósticos e materializá-los de uma vez por todas nós temos aqui a convicção de que a região nordeste tem que conviver com a seca nós temos a convicção que isso é um mal que nos padece que não adianta nós culparmos o período de estiagem o período de seca nós temos que fazer uma avaliação e materializarmos todas as obras que sejam verdadeiramente estruturantes de modo a minimizar esse sofrimento que a nossa região padece de tempos em tempos estava há pouco tempo com o nosso prefeito de Aracati colega Ivan Silvério onde mostrava que no município litorâneo as margens do rio Jaguaribe nós temos uma dificuldade extremamente grande e se nós formos levar isso para o sertão dos Inhamuns para a região do Agrestes de Pernambuco para a região do interior da Bahia onde o meu amigo deputado Félix Júnior já dizia que o gado que está saindo de lá para locais onde tem água não vai dar para voltar porque o custo do frete torna inexequível o retorno do gado para seu estado de origem isso se nós tivermos as condições de trazer com o que nós perdemos nos últimos dois anos ou seja de 2011 até agora que representa aproximadamente 20% do rebanho nordestino nós vamos ver que demora 10 anos para a pecuária da nossa região se recompor é muita seca e para isso nós precisamos que cada vez mais nós aqui do parlamento brasileiro o poder executivo toda a sociedade civil organizada possa se mobilizar juntamente com os governadores e os prefeitos municipais para que esse mal que é a seca não seja um problema só do nordeste esse mal não é um problema do Brasil esse mal requer a união de todos os cidadãos e cidadãs brasileiros na perspectiva de que nós possamos alavancar as obras de transposição do São Francisco que possamos cada vez mais ter perfuratrizes para que possamos tirar água do subsolo buscar soluções de desalinização da água do mar buscar soluções que sejam execuíveis e emergenciais mas acima de tudo definitivas não podemos passar dois anos de repente de bonança e aí esquecermos os três anos de estiagem que tanto assola a nossa região lá do Quixadá do meu amigo deputado Hilário Marques lá do Capistran do meu prefeito Cláudio Saraiva de toda a região nordeste senhor presidente senhor do Rio Grande do Norte que tanto quanto o Ceará sofre com esse mal vamos fazer desse parlamento assim como vossa excelência já fez ao chamar os governadores ao chamar os prefeitos de capitais essa comissão geral tem esse dever histórico de a partir daqui definirmos um caminho único e que seja definitivo para que o Brasil tenha na seca um período que ele saiba conviver mas que os nossos irmãos e irmãs para que o nosso gado para que a nossa lavoura não sofra periodicamente por conta de que de episódio em episódio temos que repetir comissões gerais temos que repetir soluções emergenciais precisamos são as definitivas só assim o Brasil vai recompor justamente essa injustiça histórica que tem com a região nordeste uma região que vem crescendo bastante a nível de geração de emprego e renda mas que no último ano teve um decréscimo justamente por conta do que a agricultura e a pecuária sofreram portanto senhor presidente mais uma vez parabenizo vossa excelência parabenizo os autores desse requerimento para a comissão geral esperamos que dessa casa de toda essa mobilização possa sair uma grande solução para essa nossa querida região nordeste muito obrigado muito obrigado vossa excelência vamos estender até as 14h30 para que possa vamos chamar agora o presidente da Coda Vasta o Tom Elmo mais baixo para a vossa excelência senhor presidente uma questão de ordem só pedir esclarecimento à vossa excelência eu acho que essa essa ação cumpriu em parte o objetivo dela mas eu acho que nós parlamentares eu sugeri até para em outro momento talvez até desdobrar isso nós dessemos mais oportunidade aos visitantes do que propriamente as falas dos parlamentares nós já temos muito tempo de falar aqui acho que era muito interessante ouvir quem veio das instituições e eu acho que em outro momento a gente possa estar hoje em dia para esse tipo de reunião porém vossa excelência para a sensibilidade estamos nessa direção agora o doutor Carlos Vasbaixo presidente da Coda Vasta que é importante o presidente dessa casa ok, muito obrigado quero aqui saudar o presidente aqui da casa o deputado Henrique Alves em nome dele todos os parlamentares aqui presentes nós temos uma apresentação aqui, eu vou fazer bem rapidinho das ações da Coda Vasta por favor ok, pode passar bom, então nós estamos presentes em cerca de oito estados da federação a gente ocupa aí 13% do território nacional por favor eu vou aqui rapidamente fazer um apanhado dos desafios que a Coda Vasta vem atuando sobretudo com relação às questões emergenciais ações de inclusão produtiva estruturantes infraestrutura hídrica projetos de irrigação e algumas perspectivas de novos projetos por favor dentro do programa água para todos a Coda Vasta ela tem uma ação bastante significativa e aí são apenas os critérios do plano Brasil sem miséria que prevê o atendimento a uma renda aquelas famílias com renda mensal inferior a 70 reais e depois ampliado para 140 reais no final a gente faz uma proposição para esta casa nessa questão por favor então o objetivo geral do programa é atendimento a 750 mil famílias rurais e dentro desse programa o Ministério da Integração fica com 300 mil unidades construção de cisternas que é o carro-chefe desse programa e construção de sistema simplificado de abastecimento de água por favor dentro do programa Brasil sem miséria uma das ações que eu diria mais significativas é a construção de cisternas de consumo de 16 mil litros de polietileno pode passar por favor dentro da inclusão produtiva a Colevás ela apoia nos estados em que atua diversas cadeias desde apicultura futura avicultura e outras mais e nós temos uma ação significativa no Piauí que tem dado muito certo que é o Caju por favor dentro ainda das questões estruturantes eu vou aí discorrer os principais projetos que a gente está desenvolvendo por favor então dentro das ações emergenciais a Colevás ela tem uma missão de construir 160 mil cisternas até 2014 nós já instalamos até agora 60 mil e estamos licitando para iniciar a execução de mais 101 mil cisternas estamos construindo até 2014 cerca de 930 pequenas barragens estamos implantando cerca de 1.500 sistemas simplificados de abastecimento de água e em instalação cerca de 2.015 de irrigação dentro do programa da inclusão produtiva pode passar ainda dentro de ações da convivência com a seca nós temos ações já em andamento a perfuração e instalação de 500 novos postos instalação de 500 postos existentes então a gente vai colocar em operação cerca de mil postos nos próximos seis meses construção de 8 mil barragens subterrâneas um convênio com o BNDES que também inclui a construção de biofábricas e um projeto de remiva e maniva no valor de 100 milhões que a gente também está iniciando com os estados e uma ação que eu diria que é a mais importante que é a aquisição de 26 perfuratrizes para os sete estados em que a gente atua aqui eu coloquei apenas algumas ações estruturantes que nós estamos desenvolvendo dentro desse programa de convenção com a seca o sistema de Equitaí Minhas Gerais a barragemagem de Atalaia no Piauí a doutora do Sudoeste também no Piauí para exemplificar a doutora de Campo Alegre de Lourdes que nós já lançamos o edital na Bahia a doutora do Algodão que está na segunda fase de execução e a barragem de Tinguís e Pedregulhos também no Piauí coloquei apenas alguns exemplos e alguns projetos que a gente está desenvolvendo aí de convivência com a seca dentro da Codervás a bachalha de Diques a Maranhense uma obra muito importante lá no Maranhão cerca de 100 milhões o canal do Xinguó que está sendo elaborado o projeto que vai sair da Bahia e vai até Sergipe o canal do Sertão Pernambucano que também sai da Bahia e vai até Pernambuco o canal do Sertão Araguano que está em fase de construção a perda de CQMI mas nós temos ações de funcionalidade do canal e o canal do Sertão Baiano que é mais conhecido como Eixo Sul que coincidentemente o edital do projeto saiu hoje e para concluir na ação da Codervás uma ação bastante significativa diz respeito ao mais de irrigação do qual o ministro Fernando Bezerra que hoje falou bastante pode passar e aqui eu não vou me detalhar mas apenas de forma simplificada dizer que dentro do Eixo 1 nós estamos buscando contemplar o que o de irrigação que diz respeito ao modelo da parceria pública-privada ou seja é um projeto é um eixo aonde a gente tem projetos importantes a exemplo do Jaíba a exemplo do Pontal lá em Pernambuco em Petrolina que acabamos de licitar o Bastil de ECE que estamos lançando a licitação de ocupação da etapa 1 o canal do Sertão Bahia-Pernambuco e outros mais que estão nesse eixo aí com recursos alocados aí da ordem de 1 bilhão com investimentos do governo federal por favor dentro do eixo 2 são os que a gente chama de revitalização de projetos então nós temos aí recursos da ordem de 1 bilhão para revitalizar e aplicar recursos em diversos projetos dos estados em que atuamos aí ali tem uma apresentação que extrapola a Corevast que vai também que pega ali o DENOX e a própria CNI mas ali dentro os principais são da Corevast são projetos de interesse social são aqueles projetos que não se sustentam economicamente que o governo ainda continua ajudando e ali nós temos cerca de 11 projetos já previstos no PAC e mais 16 projetos que foram incluídos nessa nova etapa por favor o eixo 4 são estudos e projetos são novos projetos que nós estamos estudando e que foram contemplados aí na carteira então portanto são cerca de 13 projetos que não estavam previstos na carteira do PAC nos diversos estados em que a gente atua aí um recurso total aí de cerca de 500 milhões por favor e para concluir a minha fala aqui eu trago aqui apenas dois desafios e propostas aqui para esta casa presidente uma onde a gente já está iniciando tratativas aí com o Ministério da Agricultura Embrapa e Conab seria a utilização de áreas ociosas dos projetos de forrageira para alimentação animal que na minha opinião pode ser uma grande iniciativa para a convivência com a seca onde a gente possa vir a utilizar as áreas ociosas dos perímetros de irrigação para que a gente possa em parceria com essas outras instituições produzir alimento animal acredito que esta casa teria um papel importante para que esta ação ela fosse desencadeada eu diria que nós temos aí entre Podervasto e Benox seguramente aí 50 mil hectares de áreas em que a gente poderia aí desenvolver um projeto e a outra sugestão que eu trago para esta casa é uma queixa generalizada dos estados e dos municípios é a limitação dos beneficiários dos programas do Plano Brasil Sem Miséria para além da renda de 140 reais muito obrigado parabenizar o doutor Helme e deputado Maurício vale uma advertência o Condevast está muito mais forte que o Denox nós temos que reagir para equilibrar esse jogo eu estou pelo que estou ouvindo aí do prestígio do poderinho dos investimentos da Condevast parabéns ao seu presidente mas não fico satisfeito eu acho que o Denox está muito aqui do que deveria estar em relação ao Condevast vamos tentar equilibrar esse jogo ministro do Bivete a guarda de cartas do Denox vamos dar a palavra agora para o Lula em homenagem a Vossa Excelência está bem no começo aqui logo depois a palavra do secretário de Agricultura do Ministério que veio até aqui se ele não falar eu fico mal na minha Lula em homenagem a Vossa Excelência está desde cedo aqui a frente para a Vossa Excelência obrigado presidente boa tarde eu quero destacar presidente a necessidade de nós tentarmos responder porque é que estamos vivendo a pior estiagem dos últimos 50 anos nós fizemos uma avaliação da estrutura da administração pública brasileira e nós temos o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento o MDA o Ministério da Integração o Ministério da Saúde Funasa a Sudene a Embrapa Codevaf e Denox Banco do Brasil Banco do Nordeste nos estados atingidos no semiárido pelo menos da Bahia até o Ceará nós temos Secretaria de Agricultura de Recursos Hídricos Institutos de Pesquisa assim como em todos os municípios da região do semiárido temos Secretaria de Agricultura o que é que nós estamos vendo agora essa seca atingir essa magnitude a minha avaliação acerca pela qual nós estamos passando é a confirmação da falência de um modelo de enfrentamento dessa questão na história do país nós vamos completar 124 anos de república nós vamos completar 54 anos no lançamento da carta de Salgueiro da qual se gerou o grupo técnico para o desenvolvimento do Nordeste em 1959 liderada por Celso Portado e nós estamos de novo vivendo a pior situação de estiagem dos últimos 50 anos o que é que nos falta senhor presidente é claro e nós ouvimos aqui a fala do ministro Fernando Bezerra há obras em andamento há ações há programas mas nada disso reflete uma nova estrutura de enfrentamento da questão da seca no semiárido nós não temos um sistema nacional que congregue a União Federal os estados e municípios na promoção dos recursos hídricos no manejo no solo na assistência técnica de extensão rural na garantia de programas de acesso do agricultor familiar ao crédito às sementes à assistência técnica e ao acesso à terra a velha questão da reforma agrária no Nordeste parece que não tem nada a ver com a seca agora é evidente que nós temos que nos unir para intervir aqui nas medidas provisórias mas eu quero muito mais do que isso porque nos últimos 10 anos nós passamos por 3 planos plurianuais o PPA de 2003 a 2007 o PPA de 2008 a 2011 o PPA de 2012 a 2016 e o que que acontece é como se não tivéssemos planos plurianuais para apontar respostas à questão da seca e do semiárido e mais senhor presidente nós tivemos 9 leis de diretrizes orçamentárias 9 leis anuais federais de orçamento da União cadê o resultado onde é que está o resultado o problema é que nós vivemos no curto prazo eu vou dar um exemplo a lei de diretrizes orçamentárias dos últimos 2 anos como de resto vem sendo feita tem metas fiscais metas para o câmbio meta para o superávit meta para a política monetária não tem meta para o desenvolvimento do semiárido como é que se explica isso como é que um país a cada ano aprova uma lei de diretrizes contingência recursos olha eu não estou aqui para ouvir de novo que tem dinheiro sendo liberado que liberou-se 9 10 por que não liberou antes se tinha dinheiro por que contingência recursos do ministério da integração como nós avaliamos até julho do ano passado então nós temos que ter um pacto aqui para a gente enfrentar isso de uma forma diferente primeiro os ministérios e os órgãos federais que tem atuação na área da seca não podem ter contingenciamento orçamentário segundo a LDO tem que apresentar um programa de metas para o semiárido não pode só apresentar meta para a taxa de juros para a dívida pública para o câmbio e para a política monetária e terceiro temos que construir um sistema nacional com metas não cumpriu a meta é demitido do ministério é demitido da Embrapa é demitido da Codevás foi demitido do Denox porque a seca é a única questão em que a política de governo não dá certo e fica todo mundo no mesmo lugar se fosse empresa privada estava todo mundo no olho da rua e não falo aqui contra A, B ou C nós temos aqui acabar com essa política e concluo senhor presidente dizendo que se a seca atingisse os interesses da indústria automobilística dos bancos ou das empresas do agronegócio da balança comercial isso aqui estava lotado de gente a repercussão tinha sido na Folha de São Paulo no Estadão no Globo nós estamos fazendo aqui uma sessão pública para discutir uma situação conclui o presidente uma situação que não é nova que o Nordeste conhece a República conhece no mínimo há 54 anos e qual é a repercussão que nós vamos ter a nível nacional então as obras são bem-vindas as ações de mitigação são importantes a renegociação da dívida dos agricultores mas nada disso aponta um salto de qualidade a mudança estrutural no enfrentamento da questão da seca quero propor presidente já agora na LDO de 2014 que nos unamos para discutir metas para o semiário do Nordestino metas e programas de enfrentamento e vamos também discutir a mudança do PPA 2012 2016 o que serão quatro anos a frente em que nós poderemos alterar o PPA e garantir políticas estruturantes não políticas de emergência chega de emergência para enfrentar a questão da seca parabéns da senhora deputado e o senhor com a palavra do secretário Júnior Teixeira secretário Júnior palavra da senhora depois vou chamar o deputado estadual Assis da Paraíba que veio prestigiar nosso acordo de hoje em nome da Sertão Paraibano deputado Júnior Teixeira secretário de Cultura do Rio Grande do Norte vou te falar já boa tarde a todos salve-te senhor presidente da câmara senhores deputados representantes aqui nesse plenário dos produtores rurais e agricultores enfim todos aqueles que nos assistam agradeço a abertura deste espaço para tratar de um assunto que aflige milhões de pessoas que estão no semiado no Nordeste brasileiro essa é uma boa hora para o Congresso Nacional oferecer ao Nordeste das Terras Secas um Estatuto de Crédito Rural uma lei definitiva para as secas que estão asseguradas no nosso futuro uma garantia ao produtor daquele mundo de que os seus direitos ao crédito ao crédito rural estão assegurados em lei conhecida e obedecida pelas instituições financeiras oficiais peço a atenção dos senhores e senhores deputados e senadores para reconhecer um fato real irrecorrível de que estamos dentro de uma seca continuada de dois anos em agosto próximo completaremos 722 dias de chuvas escassas e irregulares insuficientes até mesmo para juntar água para beber são 1.415 municípios atingidos 84% da área da região nordeste envolvendo 28 milhões de habitantes estamos diante de uma situação gravíssima do ponto de vista da segurança alimentar das pessoas da sua vida produtiva e dos seus ativos acumulados ativos estes acumulados debaixo de muitos dias de soco deva transmitir a sensação de que ainda não foi encontrado o caminho das soluções necessárias para manter em algum nível a operação produtiva nas fazendas de pequenos e médios e grandes produtores a grandeza da sociedade sertaneja expressa em sua cultura e sua importância econômico social não pode dispensar e excluir produtores de qualquer escala da economia a resolução 4215 do conselho monetário nacional de 30 de abril corrente direciona o crédito para a estiagem apenas aos pronafianos aos demais produtores está disponível uma linha de crédito embora se diga especial praticamente nas mesmas condições em que era oferecido nos anos molhados pelas chuvas visto de um outro ângulo o conselho monetário nacional aparentemente interpretou que a seca é seletiva castiga uns e protege outros aproveitando esta oportunidade devo reafirmar o que todos já sabem a seca atua de forma lenta constante sob grandes extensões regiões inteiras de seus habitantes cobrindo cercas e currais assim todos os produtores rurais são iguais perante a seca e por que é tão difícil aceitar essa verdade nessa batida o banco do nordeste do nosso estado ano passado aplicou do FME um montante de 727 milhões de reais para a indústria comércio e serviços foram direcionados 72% para a seca apenas 28% levando em consideração que 0,5% das operações foi para médio e pequeno o restante apronafiamos repito apenas 28% desse valor estou falando das aplicações financeiras do FME no nosso estado em 2012 veja que a seca não esteve na mira preferencial necessária daquela instituição de fomento para a nossa região qual o preço que pagamos continuamos a pagar e iremos pagar por longos anos eu não sei ninguém sabe certamente enquanto perdurarem as leis e resoluções existentes até o momento orientando a política pública das secas do nordeste vou narrar um episódio ocorrido no dia 2 deste mês na presença do presidente desta casa deputado Henrique Alves por ocasião de um encontro de trabalhadores rurais no seu sindicato na cidade de Caicó um líder daqueles trabalhadores dizia fomos obrigados a cortar nossos cajueiros vender a lenha comprar comida para matar a fome acrescentando o senhor sabe a fome chega primeiro do que as providências do governo na sequência interminável dos equívocos a medida providora 610 é um deles quando cria condições especiais para remissão e negociação de saldo devedores para operações contratadas até 35 mil reais e apenas no âmbito do Pronar para os demais produtores reduz posições já existentes estabelecida na lei 12.249 de 2010 desse modo agrava o impasse já estabelecido elevando o problema da dívida ao patamar de coisa insolúvel enquanto isso o judiciário sem poder considerar a seca existente nas suas comarcas manda executar as dívidas dos produtores com a indiferença de quem cobra a prestação vencida de um eletrodoméstico não não há como explicar a consciência nacional os leilões judiciais frequentes a toda hora levando a asta pública propriedades para liquidação de uma dívida inaceitável a própria instituição financeira credora vem comparecendo aos leilões em segunda asta para arrematar as propriedades dos mutuários na maioria das vezes adquirindo pela metrada do preço da avaliação judicial comprometendo ainda mais a situação na recuperação do seu ativo trata-se portanto de um ato inominável pelo que ele traz de insulto e de violação a honra do sertanejo trabalhador afrontando o princípio da constitucional o princípio constitucional da dignidade humana encerro a minha fala pedindo aos senhores e senhoras parlamentares desta república uma medida legal que atravesse imediatamente essas ações de execução em respeito ao cidadão do semiárido nordestino muito obrigado obrigado deputado secretário Júnior Teixeira com a palavra do deputado da Paraíba já citado por mim deputado que enterra seis turcas com a palavra do assentos em contato em Itaicó de novo aqui como prazer senhor presidente Henrique Alves senhores deputados companheiros de luta eu serei extremamente breve patriota inicialmente eu tenho de agradecer o gesto do presidente da Câmara dos Deputados que me recebeu em Itaicó no dia 2 onde tive a oportunidade Leonardo de entregar um documento técnico com começo com meio e fim tecnicamente além disso sugerir que esta casa mantivesse entendimento com quatro técnicos extremamente competentes Guilherme Edivaldo Nelson e Chiquinho que é um assessor de João Maia para se necessário fazer alguns ajustes parabenizo Leonardo por esta iniciativa meritória e histórica que nós estamos presenciando hoje aqui na casa que faz os diplomas legais a situação do liquidamento rural do Nordeste é um problema político pelo fato de que é o Nordeste brasileiro tem uma política de crédito rural extremamente equivocada que não leva em consideração as secas mas eu não quero me aprofundar sobre este assunto senhor deputado esta casa o congresso só não tem condição de modificar dois diplomas legais a lei da gravidade e a lei da oferta e procura assim temos de aproveitar este momento senhor presidente esta medida provisória 610 aproveitando as emendas ao exemplo da emenda 63 a fim de ser feito algum ajuste com o objetivo de solver este problema que desde a década de 90 150 mil famílias prestem a perderem as suas propriedades através de ações judiciais e só esta casa com o senado é que terão condição de resolver este problema político do Nordeste brasileiro senhor presidente permita estreou abruptamente abrir o diário oficial e ver o corpo da subvenção de cana dos cantadores dos pequenos produtores rurais do Nordeste brasileiro onde existe em sua maioria em virtude desse fenômeno climático seca tem um prejuízo de 50% da adivinação de sua plantação esta casa tem que reagir eu sou um deputado humilde do interior matuto lá da Paraíba mas vim trazer o pensamento dos 36 deputados da casa do deputado de pessoa e fazer esta alerta aos senhores deputados para nós encontrarmos uma solução definitiva para o homem do campo muito obrigado seu presidente vamos passar a palavra ao líder que havia solicitado Gonzaga Patrônio quero registrar aqui naturalmente com muita honra representante de Natos Rio Grande desse Tosé Alvo Ligieira presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Norte Anderson Magalhães Abreu o deputado-geral da Amater, o deputado Gustavo Fernandes, logicamente do PMDB do meu estado, o Joana D'Arc Pires Soares da Silva, Associação de Criadores de Serenidade Organizada, vieram aqui para se já esse nosso encontro. Obrigado pela presença. E com a palavra, como líder, pedindo a brevidade pelo tempo, o deputado Gonzaga Patriota. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em razão de a gente ver aqui tantas lideranças, de tantos estados que sofrem, também por tanto tempo, vamos falar no lugar de cinco, dois minutos, apenas para dizer que durante esses 30 anos de parlamento, a gente teve cerca como de 82 a 84, e eu constatei que mais de 200 discursos eu já fiz aqui nessa tribuna, cobrando, a gente sabe que aquelas secas a gente tinha um sofrimento maior, não tinha o carro-pipa, não tinha o salário mínimo como é o de hoje, as frentes de emergência desmoralizavam os agricultores e suas esposas, mas a gente não pode ver que um governo investiu 30 bilhões de reais só nessa última seco. 8 bilhões fica para a integração do Rio São Francisco com as demais bacias, e aí 22 bilhões de reais vão de água abaixo. Por isso, presidente, eu quero aqui trazer a minha solidariedade, obviamente que é o governo. A gente ouviu aqui e viu o ministro da Integração Nacional fazer um relatório do que está procedendo, mas que a gente não tenha daqui a quatro anos outra seca com essas ações paliativas, que a gente tenha este programa, por exemplo, de Água para Todos, realmente Água para Todos, que se fortaleça o de nós, a Codervar possa se estirar mais, e que a gente deixe de ver esse sofrimento por mais tanto tempo como a gente tem visto aqui. Obrigado, presidente. Vamos botar para falar as lideranças que vieram e não os deputados que estão aqui, temos que falar bem pouquinho. Senhor presidente, por favor, 30 segundos de V. Exª pela ordem. Pela ordem. Nós temos aí na sua mesa, na sua mesa, em tramitação nessa casa, um APEC de nossa autoria, o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Cine Árido. Isso aí daria uma receita para o Cine Árido Brasileiro de algo em torno de 9 bilhões de reais. Hoje, e está na nossa mesa. O que nós precisamos é botar isso na casa para votar. É só isso. Agradeço a V. Exª. Eu disse aqui antes que o deputado Dostiço Oliveira, como dirigente do Centro de Estúdio e Debates, os quatro parlamentares que propuseram esse entendimento, iriam se reunir para, até o final de maio, apresentar propostas concretas, ou através de emenda às medidas provisórias, que passaram no caminho, ou através de propostas que estejam prontas para serem votadas neste plenário. Isso aí é uma coisa. Eu preciso, principalmente, para essa casa, que esse debate vai gerar, sim, consequências e resultados para o Cine Árido do Nordeste brasileiro. Parabéns, V. Exª. Eu só espero ver um nordestino sentado nessa cadeira, de origem do Cine Árido, que sabe o que é seca, e que quando vê uma foto dessa aqui, bate no coração, bate no coração, e dizer, V. Exª, V. Exª está com a caneta e a tinta para resolver isso. Eita, Bahiana, bom discurso. Fala, Bahia, lhe. Então, o doutor João César Mato está presente. João César Mato é representante da Associação de Criadores do CMA do Nordeste, da Bahia, do Sinicato, produtor de Ribeiro e do Pombal, e do Colégio Agrícola e do Ribeiro e do Pombal. Veio, portanto, da Bahia, nos prestigiado a palavra de excelência. Não estamos muito finais, porque nós temos dúvidas provisórias para votar hoje e, portanto, nos minutos finais desse nosso Conselho Verão. Senhor presidente, da Câmara dos Deputados, senhores deputados, senhoras deputadas, esta reunião, na minha opinião, para nós nordestinos, é uma das mais importantes e que vai ficar na história de nosso Nordeste. Vai depender de os senhores e das senhoras deputadas. Nós estamos sofrendo, todo mundo fala aqui, de 50 anos. Nós temos certeza que a seita do nosso Nordeste, senhora nordestino, é maior de todos os tempos. Eu trabalhei no Banco do Brasil, 17 anos, na parte agrícola, sou professor do Colégio Agrícola há 33 anos e sou produtor rural. Planto feijão e milho no município de Euclipo da Cunha há mais de 20 anos. E desde 2010, que a seita começou no Seminário Nordestino. Senhores deputados, senhoras deputadas, representantes de empresas, eu vi aqui o ministro da Integração, ele vai me desculpar, a fala do ministro, eu pensei que não estava no Brasil. Que lá no Nordeste, esses benefícios, nós não encontramos. Nós não temos, o primeiro, os dois últimos açudes que foram construídos na região Nordeste, de Adustrina e do Tanudos, tem uns 50 e tantos anos. Nós não temos um perímetro irrigado. Nós temos a maior concentração de poços que pode ser feito. Nós temos dois poços dos Água para Todos, cavados há um ano, no município de Cicero Dantas. Eu comprei quase 20 mil de água, pagando água para os meus animais. E o poço cavado há um quilômetro de minha propriedade. Só para instalar a energia no poço. Então nós precisamos no Nordeste, é ação. Falta a parte de assistência técnica, que acabou a nossa ematerra, hoje a IBBA, que não tem nenhum, a parte de assistência técnica. Srs. Deputados, o Nordestino é vida. Se nós não tivermos a parte de emergência, vai morrer famílias. O nosso gado, essas previsões é de 50%, nós perdemos 80% de todo o rebanho, bovino, equíneo, caprino e ovinho. Nós temos famílias que perderam até as galinhas do quintal. Não tem mais recurso para alimentação própria. Passamos fome, Srs. Deputados. Então, foi uma honra maior de minha vida participar dessa reunião. Está de parabéns, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que marcaram essa audiência para o Brasil. Eu achei até assim, tão fraco, porque até os deputados nordestinos, eu acho que não tem 20% para quem treinar. aos outros deputados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, que isso é a parte humana, tem-se na vida do povo nordestino. Eu me enunciando que eu sou produtor, vindo de produtor, nasci naquele sertão nordestino. Hoje, fui professor, professor, funcionário do Banco do Brasil. Então, nós queremos ajudar o produtor. E essa, há mais de 30, 40 anos que eu vejo esses projetos que vão passar a fazer o açude, cocorobó, tem 60 anos de construção. Nós não temos uma barragem no semiário de 20 anos para cá. Nós temos possibilidade de ter o maior projeto de irrigação, porque a água está lá. o deputado Anuncecho falou aqui de um poço de 800 mil metros de profundidade com 200 litros de água por hora. Nós temos em Cicero Banta, no Vacia de Tucano, seis poços com a produção de 600 mil litros de água por hora. Nós temos água no Nordeste até para endurar. Então, falta o quê? Falta o governo em ter ação. Nós, Banco do Brasil, que quase nenhum deputado falou aqui, Banco do Brasil deseja desistir um banco tão importante para o desenvolvimento do Nordeste. Banco do Brasil, nós estamos aqui com cinco anos tentando pagar umas dívidas do produtor que está na União e não sabemos a quem pagar. Banco do Nordeste desceu aqui em minha pasta com audiência para alerando uma propriedade lá em Ribeira do Pobal de um pequeno produtor o Banco do Nordeste esse negócio de estar papel como o representante falou aqui, nós temos três anos com carta que tínhamos a negociação do débito e nada feito. O projeto tinha 10, 12 mil reais da emergência tem jeito por seis meses e não saiu esse dinheiro. Senhor presidente, não desculpe a noção que é um prazer defender o Nordeste. E eu tenho certeza que na comissão e na direção do senhor nós vamos ter resultado. Nós estamos aqui eu tenho na frente aqui um deputado que eu vejo aqui falando a maioria teixeira lutando fez o projeto da maca para perfurar costos do município vamos lutar vamos botar realidade meus senhores vamos fazer do Nordeste nós não precisamos de esmola não nós queremos preto igual o Rio Grande do Sul Santa Catarina Mato Grosso esse problema do milho nós estava com o vereador Fábio que estava ali na Conab essa semana chegou uma senhora com 10 vacas caídas falando assim da Conab ele seu milho só vai chegar na terceira etapa daqui a 30 dias eu fiz a pergunta fui até grosso com o gerente meu irmão você passa uma semana no hotel sem comer? porque é o dia do horário que nós já estamos mas vamos prestigiar mais um nordestino que veio do Ceará portanto em respeito a sua solidariedade a essa sessão de hoje vamos para encerrar portanto o seu expedito José do Nascimento profeta Piquê Carneiro do Ceará e quero registrar aqui a presença na galeria dos alunos do colégio Pentado de São Paulo vamos dar uma salve do Padrão Jovem que vem conhecer aqui o trabalho desta casa e muito honra para fazer com os senhores aqui dos jovens aqui com a palavra gostaria para encerrar a nossa sessão inicialmente boa tarde a todos gostaria de parabenizar o presidente da casa agradecer ao doutor João que abriu um espaço para quem tivesse essa oportunidade abraçar o deputado Chico Lopes também do nosso Ceará é dizer assim eu acho que tudo que foi discutido aqui ou cada uma vez que o prefeito que o vereador que o deputado desse a base eu tenho um sentimento do que realmente está acontecendo eu acho que aqui se falou muito e eu acho que eu volto para o interior sem levar nada sem levar uma solução prática para que eu possa chegar para os agricultores e dizer para eles o que eu vi ver aqui por exemplo eu gostaria que o ministro Fernando Henrique ou Fernando de Bezerra tivesse a paciência eu sei que ele tem os compromissos de nos ouvir a água não é tão fácil os carrupipas não estão aí como está dito como foi colocado não o Ceará por exemplo nós tínhamos a estimativa de receber pela defesa defesa civil 13 milhões até agora só recebeu 3 milhões a prestação de conta foi apresentada segundo a defesa civil no dia 25 de fevereiro eu trouxe aqui alguns documentos hoje nós temos o endividamento rural com uma maior questão que assola o nosso meio temos que encontrar solução não tem que pensar só que existe produtor promafiano não o produtor do nordeste é o único produtor é o produtor pequeno é o médio é o mínimo é um produtor só tem que começar a discutir essas regras tem que começar a pensar urgentemente e ver essas questões judiciárias que estão cobrando que estão buscando que estão levando o nosso regrito todos aos todos que melhorar os repassos dos recursos do município que estão diminuindo dia a dia e nós não temos muito o que fazer não e aqui eu trouxe para entregar aqui nas mãos do presidente um documento da nossa associação que foi entregue na mão da presidenta da república temos também um documento que está assinado por todos os secretários de saldo do estado do nordeste onde diz que a nossa água está 65% de taluição é uma condição sumana sem condições mais de levar água e condições do nosso povo beber e a questão dos nossos animais eu acho que chegou o momento o momento de se pensar eu sei que aqui é a casa das discussões aqui é a casa das soluções e nós esperamos mesmo voltando hoje aqui para o Ceará sem assim a esperança que tudo vai ser resolvido mas esperamos que essa casa inclua solução rata e urgente que o nordeste não pode mais esperar não obrigado e boa tarde atendendo o apelo de mais um convidado nosso que nos prestigiou eu vou agora para encerrar mesmo a palavra a vossa excelência Mário representando a CNA agora prometo que vai ser a última palavra a ser a vossa excelência porque nós estamos para ir pelo tempo com a palavra a vossa excelência Mário Barba com a palavra a vossa excelência Presidente da Câmara Federal o nosso deputado nordestino Henrique Alves Eduardo Alves eu quero nesse momento falar todos aqueles que estão aqui presentes hoje deputado essa questão do endividamento rural do produtor rural do nordeste eu as vezes eu fico até constrangido em dizer aos companheiros que fazem 11 anos deputado Gonzaga Patriota que eu conheço desde esse tempo caminhando a Brasília quase todas as semanas onde eu vi já ser publicado mais de 25 medidas provisórias nesses 18 anos em 94 saia a primeira medida provisória eu fico indignado quando mais de 15 projetos de lei foram publicados durante todo esse tempo e até hoje não encontramos ainda sequer a solução para o deputado nordeste carregamos como todos sabem a dívida do passado eu fico olhando o banco nordeste todos que chegam aqui ninguém fala do acumulado da dívida carregamos uma dívida cruel dos anos 90 onde tivemos 6 anos seco em 10 e até hoje o governo federal todos que passaram até hoje não reconheceram o que representa o semiário o nordeste brasileiro já teve aí nos 513 anos 73 secas cruéis em 1987 morreram 500 mil nordestinos em 40 mandaram o nordestino para a Amazônia para extrair borracha porque não tinha borracha na Europa e o que aconteceu que 50% dele morreram com malária a dívida que nós carregamos é uma dívida histórica a dívida legislativa do Banco do Brasil que abandonou o nordeste e que ontem menosprezou o deputado presidente o nosso nordestino não comparecendo sequer mandando um representante na audiência pública de ontem o ministério da fazenda que esse tem sido cruel conosco que eu venho acompanhando tudo isso mais uma vez também não compareceu sequer mandou um representante para resolver para dialogar o problema temos caso nessa questão da dívida que são pessoas que estão sendo executadas na Paraíba tem dois casos presidente que até a aposentadoria do produtor rural já foi bloqueada pela justiça uma coisa que a casa e o salário do cidadão ele tem que ser preservado mas isso está acontecendo no nordeste brasileiro e nós ficamos indignados a presidenta Dilma no ano de 2010 teve na associação dos plantadores de cano de Pernambuco que eu estava presente junto com o ex-deputado Zé Múcio e lá ela se comprometeu de conceder a subvenção da cana de açúcar em 2011 ela cumpriu com o dever em 2012 e hoje quando todos nós nordestinos que estamos aqui representando notícia do veto da subvenção da cana de açúcar isso é uma discriminação com o nosso semiárido o setor que tem uma redução de 35% na sua safra que esse ano é mais de 50% onde está se juntando duas usinas para moer uma safra a pecuária que já perdeu aí 60% 40% 50% do seu rebanho como o senhor sabe das questões do Rio Grande do Norte o governo federal concede de renúncia fiscal para a zona franca de Manaus que eu não tenho nada contra o ano passado foi de 22.6 bilhões de reais a renúncia fiscal da indústria automobilística até esse ano até dezembro é de 24.3 bilhões de reais o débito do Nordeste meus senhores é de 14 bilhões de reais incluindo a dívida ativa do Banco do Brasil e mais 6 bilhões e 700 o prejuízo e por que não resolver o nosso problema então eu faço aqui para encerrar deputado presidente um apelo a classe política um apelo aos parlamentares do Nordeste temos que resolver esse momento é agora eu me lembro que no plano cruzado no começo depois de uma inflação galopante que houve nesse país o que aconteceu foi uma redução nas dívidas uma tablita que foi criada a casa própria que foi aí uma imensidão era milhões de devedores só um segundo presidente era um milhões de devedores e foi feita uma avaliação a avaliação das casas daqueles que estavam devendo e foi cobrado apenas um percentual daquilo que aquelas pessoas estavam devendo então eu quero ficar muito grato presidente nesse momento como presidente da federação da agricultura e representando aqui a CNA meu muito obrigado vossa excelência dois segundos estamos já super super é só para agradecer a vossa excelência em nome da Bahia da nossa região de Ribeira do Pombal aqui o senhor João falou com toda emoção o vereador Rábio também da PTB de Ribeira do Pombal toda a região está assistindo vossa excelência essa câmara que tem que realmente elevar nas comissões gerais vossa excelência se comprometeu no colégio de líderes da qual faço parte pelo meu partido do PTB e está cumprindo como nós nordestinos viemos agradecer muito obrigado presidente a emoção do senhor João sindicato rural de Ribeira do Pombal região de FAB de toda a região que agora lhe assiste é dizer vale a pena acreditar nessa câmara de deputados vale a pena acreditar na gestão de vossa excelência muito obrigado senhor presidente muito obrigado e ao agradecer encerrando esse trabalho agradecer a todos que aqui compareceram eu quero dizer uma coisa importante nesse final da Pana Mauri há muitos anos que nessa cadeira não se sinta um presidente nordestino com todo o respeito aos grandes presidentes que esta casa teve São Paulo Rio Grande do Sul São Paulo São Paulo Minas Gerais foram grandes presidentes com sua visão do Brasil e eu tenho plena consciência até pela experiência que eu tenho de que aqui eu tenho que ser também Brasil mas eu acho que é a hora como nordestino presidente da Câmara de Deputados priorizar sim o nosso nordeste então eu assumo o seu compromisso de que não é igual o síndico deve 30 dias pautar aqui uma agenda que trate que curte que priorize o nosso nordeste que está precisando sobretudo sentado na sua cadeira com o presidente da Câmara do nordeste de que não é igual que não é igual a todos os senhores que não aparecem nada mais eu vou encerrar os trabalhos eu vou convocando sessão deliberativa extraordinária para hoje quarta-feira 8 de maio às 14h35 para a seguinte hora do dia medidas para as horas 593 595 597 de domingo 12 lembro que haverá sessão do Congresso Nacional hoje quarta-feira 8 de maio às 20h30 no final da Câmara dos Deputados destinado a comunicação da presidência da mesa do Congresso Nacional leitura de eventos provinciais e demais pedidos está encerrada a sessão muito obrigado a todos a gente a gente a gente a gente a gente A CIDADE NO BRASIL 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 Primeiro é que eu quero parabenizar o governo brasileiro pela atitude de cooperação entre Cuba na possibilidade de contratar 6 mil médicos para poder atender aqui no país que é importante até do sem terra até em 35 médicos vai ser formado ano que vem e eu tenho certeza que vai ser contemplado nessa cooperação também quero saudar e registrar aqui que hoje também tem a votação de urgência que foi outra da criação dos novos municípios espero que terça-feira que vem nós possamos aprovar esse PL que é muito importante para o povo brasileiro e saudar aqui também o município de Teixeira de Freitas que no dia 9 completa 28 anos de emancipação hoje é governado pelo Partido dos Trabalhadores eu quero saudar João Russo que é o prefeito de Teixeira de Freitas na Bahia mas eu quero concluir, senhor presidente dizendo que amanhã o presidente da Venezuela vem aqui ao Brasil e é importante essa presença dele aqui só para poder fortalecer a relação entre o governo brasileiro e o governo venezuelano quero parabenizar o governo venezuelano pela presença aqui no Brasil, senhor presidente deputado Marco Tebaldi do PSDB de Santa Catarina senhor presidente, senhores deputados gostaria de considerar como lido esse meu discurso e depois também o anunciamento da Voz do Brasil sobre um assunto que está importunando muito a nossa região a região norte de Santa Catarina a BR-280 na qual na última no último domingo foi estampado na jornal a notícia que é um dos nossos principais jornais de Santa Catarina o atraso aí completando cinco anos no atraso do início das obras da duplicação da BR-280 uma importante rodovia da nossa região que liga com o Porto de São Francisco com toda a região do planeta norte que é tão imensa vocês ficassem a registrar então esse nosso protesto e o pedido que o governo agilizasse a licitação das obras o excelente será atendido nos termos regimentais deputado Amauri Teixeira do PT da Bahia senhor presidente nós tivemos hoje pela manhã aqui uma comissão geral para discutir os problemas da seca não tivemos nem 10% da bancada nordestina eu tenho dito ou a gente se junta ou a gente mostra força ou nós nordestinos nos respeitamos mas nós não vamos ter espaço é claro que alguns aqui fazem circo se não fossem os programas sociais adotados por Lula e por Dilma essa que é a maior seca dos 50 anos estaríamos duplagelos foram importantes os programas? foram foram importantes os avanços? foram mas tem uma série de questões que nós precisamos implementar tem uma série de recursos que precisa chegar e a bancada nordestina tem que estar junto tem que estar mais mobilizada a questão do endividamento tem que ser anistiado senhor presidente para o pequeno tem que anistiar nesse momento do nordeste pequeno produtor não tem como pagar dívida para concluir pequeno produtor não tem como pagar dívida não tem como recuperar rebanho em 10 anos como é que você vai prorrogar por 2, 3 anos? tem que anistiar sim os débitos dos pequenos produtores do nordeste tem que recuperar rebanho tem que fazer recomposição de pastais tem que ter programa de incentivo para o produtor ter autonomia obrigado eu vou levar aqui para trazer aqui agora o senhor chega senhor presidente senhor presidente senhor presidente senhor presidente senhoras e senhores deputados com o objetivo de agilizar o trâmite burocrático para a liberação de containers nos portos brasileiros o ministério da agricultura da pecuária abastecimento em parceria com a iniciativa privada está testando o uso de um lacre eletrônico em cargas nós vamos economizar só energia mais de 60 milhões eu quero encaminhar esse pronunciamento senhor presidente muito importante parabenizar nosso ministro da agricultura Antônio Andrade e também quero encaminhar um pronunciamento aqui onde Santa Catarina agora através do governo federal liberou 11 milhões e 600 mil para a construção de 218 cisternas na região do extremo oeste catarinense muito importante para atender a agricultura familiar então agradecer ao presidente Dilma por essa parceria encaminhar os dois pronunciamentos será atendido nos termos regimentais o Mauro Benevides o decano no lugar do senador Raimundo Gomes Mato senhor presidente senhoras e senhores deputados a Assembleia Legislativa do Ceará estará homenageando hoje às 16 horas em sessão solene a Universidade de Fortaleza criada ao tempo do industrial Edson Queiroz e sequenciada pelo seu filho Ayrton Vidal Queiroz em razão dos 40 anos de existência e sejando a que sucessivas gerações ali obtivessem graduação superior e pudessem enfrentar os rasos desafios do cotidiano na última solenidade colação de grau onde estiveram presentes além do chanceler e da reitora Fátima Maria Fernandes Vera bem assim a senhora Iolanda Queiroz compareci como convidado compartilhando da alegria dos graduandos recebendo a respectiva láuria sob aplauso de dois mil convidados no acontecimento que a mídia registrou com várias notícias recordo mais recuadamente quando o então ministro da educação Jarvas Passarinho de quem foi colega no Senado Federal prove nós com auspiciosos desempenho da então novela instituição O que serve é de bom em razão da amplitude e abrangência de numerosos discursos todos funcionando exemplarmente em áreas do conhecimento entendi por isso e registrado a esta tribuna um magno evento absolutamente convicto de a Universidade de Fortaleza manter-se-á dentro dos rigorosos parâmetros que há quatro décadas foram concebidos pelo inesquecível fundador e sequenciados obstinadamente por aí muito obrigado Sr. Presidente muito obrigado Srs. e Srs. Deputados Deputado Paulo Poleto do PSB do Espírito Santo Presidente Gonzaga Patriota companheiro de partido registrar que o modelo de telefonia rural utilizando crédito otorgado usado pelo Espírito Santo já em fase de implantação está sendo copiado está sendo indicado pela Anatel para ser copiado pelo Brasil inteiro e acrescentar que ontem fomos recebidos pelo ministro mercadante da educação junto na companhia do nosso governador Renato Casagrande e mais toda a bancada federal e o senhor ministro nos acendeu uma luz verde para o projeto do polo tecnológico voltado para a cadeia da indústria do gás e petróleo muito bem instalada no estado do Espírito Santo sendo uma 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 associação entre o poder público o estado do Espírito Santo o IFES o Instituto Federal de Educação Superior do Espírito Santo e a ONG Espírito Santo em Ação um modelo também que será por encomenda a sugestão nossa que por encomenda seja requisitado pelo Ministério da Educação pela Embrap para que nós possamos desenvolver a cadeia do conhecimento do gás e do petróleo e da inovação no estado do Espírito Santo muito obrigado senhor presidente senhor presidente deputado deputado Chico Alencar e depois do Marco obrigado presidente Gonzaga apenas para registrar nesse minuto o documento entregue ontem ao presidente Henrique Eduardo Alves encabeçado pelos pastores Marco David Oliveira e Ricardo Ramos da Silva e mais outros 100 militantes do trabalho de acompanhamento proteção e recuperação de viciados de dependentes químicos e que entendem que a melhor política é exatamente a do cuidado e não a da repressão ou da internação compulsória e de o agravamento de penas para aqueles que são na verdade vítimas discernindo bem entre o traficante o comerciante o negociante dessas desses malefícios e aqueles que acabam enredados nessa teia crescente no país queria também registrar um pronunciamento a respeito dos direitos humanos do deputado Marcelo Freixo lá do Rio de Janeiro contra execuções sumárias e a pena de morte que não existe no nosso ordenamento jurídico e ações inopinadas da polícia que muitas vezes só acontecem porque estão em áreas pobres na zona sul dificilmente fariam essas execuções muito obrigado presidente deputado antes do o meu presidente Dércio Lima quer dar uma palavra bem rapidinho senhor presidente apenas para que para que vossa excelência acolha um registro deste momento singular que o Brasil se permitiu brotar aquele 3 de maio de 1823 embora na monarquia mas aflorou a democracia com a criação do nosso parlamento desta casa faça esse registro e roda vossa excelência que eu recebo excelência será atendido foi o ano que Mauro Benevisto nasceu se viria o ninho lá do PSB de Pernambuco desculpe o Marcon o Marcon desculpe aí Marcon excelência escurada o tempo regimental senhor presidente obrigado quero dar como lido o discurso dia de hoje dia 10 agora de maio faz 27 anos que foi morto assassinado padre Josimos Tavares padre que era da comissão pastoral da terra fazia um trabalho em defesa dos pobres dos humildes dos negros dos índios e dos centérios e da agricultura familiar foi morto brutalmente pelos fazendeiros no estado do Maranhão lembro isso porque 23 anos atrás matavam o líder da igreja hoje continua morte de lideranças que lutam pela dignidade pela cidadania e pela defesa da vida então quero registrar e gostaria senhor presidente que fosse colocado na mídia interna e na voz do Brasil muito obrigado o excelente será atendido nos termos regimentais com a palavra do excelente deputado severino ninho lá de Guaraçu senhor presidente hoje o pacto pela vida programa estadual de combate à violência completa 6 anos e Pernambuco depois de muitos anos pela primeira vez na sua história teve um dia inteiro sem assassinatos no dia 29 de abril Pernambuco não teve qualquer assassinato em seu estado o Recife conseguiu nos 4 primeiros meses deste ano 52 dias sem qualquer assassinato em Pernambuco desde o começo do ano 42 municípios não registram qualquer assassinato então o pacto pela vida criado pelo governador Eduardo Campos é um sucesso apesar de ainda haver violência em nosso estado de modo que eu quero registrar parabenizar pedir a publicação deste discurso dá como lido porque Recife era a capital da violência ainda tem violência muita mas hoje já pode servir como modelo o pacto pela vida para o resto do país Presidente muito obrigado parabéns governador parabéns a equipe da SDS e todos que fazem o pacto parabéns a vossa excelência ao nosso querido futuro presidente Eduardo Campos com a palavra a sua excelência senhor deputado Raimundo Gomes de Matos no lugar de Mauro Benavides senhor presidente hoje pela manhã a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia realizou um café da manhã com a bancada da Frente Parlamentar de Saúde e os membros da Comissão de Seguridade Social ocasião em que publicizou este documento mostrando a real situação do serviço de pneumologia e tisiologia no nosso país é gravíssima a situação das doenças dos pacientes que são portadores de doenças respiratórias e nós precisamos não basta dos caos da saúde não adianta só publicidade o que adianta são ações concretas a gente observa e nesse relatório foi apresentado o código de morte por asma impressionante milhares centenas de brasileiros mortos por falta de acesso ao tratamento de asma com a patologia totalmente controlada questão do tabagismo e para você ter uma ideia 22 reais é o que o ministério paga por um paciente dia de tuberculose 17 reais um paciente com fibrose urgentemente fazer com que haja o cumprimento da emenda constitucional que garante os recursos para a saúde Plínio Valério Presidente ao registrar nesta casa o apoio recebido pelo governo federal contra a zona franca de Manaus ontem e eu sou tucano posso falar isso direito quero externar minha preocupação do clima que foi ontem de vitória e de derrota eu estou começando a ficar preocupado com essa questão da zona franca a questão do CNS eu estou vendo aqui parlamentares principalmente do Senado colocando-se contra e outros a favor parece que alguém perdeu parece que alguém venceu e não é nada disso a zona franca é um projeto do Brasil a zona franca é um projeto brasileiro a zona franca é um modelo econômico que deu certo para um povo que precisa de ajuda e para a floresta que precisa ser preservada e para um mundo que precisa de ar puro então eu quero aqui que fiz a entrada nos anais da casa o alerta de um parlamentar que veio do Amazonas e que está alertando para essa questão por favor não tratem a zona franca como uma questão do Amazonas da Amazônia mas como uma questão de Brasil e aqui merece o apoio ontem dado pela Presidenta Dilma que pediu que os seus senadores apoiassem a nossa questão merece louvor mas não é guerra isso não é o Brasil é questão de civilidade Presidente Obrigado Com a palavra a sua excelência deputado Fábio Trado ausente Fernando Ferro viajando Alex Graziani viajando colocar a mulher para falar no lugar de Gonzaga Patriota nessa lida é Pietá Pietá desmorar de um minuto senhor presidente deputado e deputados eu quero saudar hoje está ocorrendo em Campinas em São Paulo o congresso da federação das santas casas hospitais beneficentes de São Paulo é muito importante as santas casas em algumas cidades ser a única centro de saúde portanto todo o apoio espero que seja exitoso esse congresso também queria parabenizar a minha cidade o prefeito Sebastião Almeida que na segunda-feira licenciou 70 novos empreendedores individuais a nossa cidade já tem mais de 22 mil profissionais de empreendedorismo individual isso é super importante e para finalizar eu quero dizer que hoje eu almocei com a lida diretora da Bruna Kumaris da Alemanha a senhora Sete e hoje a noite conclui senhor às 19h30 lá no Parlamento haverá uma conferência com essa líder espiritual da Bruna Kumaris que prega o conhecimento a meditação então todos estão convidados hoje às 19h a senhora Sete estará falando sobre a interiorização e a importância de uma harmonia no mundo e em nós mesmos muito obrigada com a palavra sua excelência seu deputado Marcos Pestana viaja no nosso livro é o André Figueiredo líder do PDT da Comunicação Muito obrigado Sr. Presidente queria dar como lido aqui e fazer uma homenagem especial ao município de Antonina do Norte lá no Cariri a região conhecida como Cariri Oeste do meu querido Ceará e mandar um abraço para o meu querido amigo prefeito Antônio Filho nesse aniversário de 55 anos de emancipação política Antonina do Norte uma cidade abençoada por conta da localização geográfica onde fica pela bela gestão que o prefeito Antônio Filho juntamente com a minha amiga vereadora Antonieta Palácio presidente da Câmara e com o vereador Sampaio ambos do PDT juntamente com outros amigos vereadora Patrícia vereador Roseli Beto Demar em nome de qual saúdo toda a Câmara e todos os queridos munícipes de Antonina do Norte nesses 55 anos de emancipação política portanto Sr. Presidente parabéns Antonina parabéns ao Ceará parabéns ao meu amigo prefeito Antônio Filho muito obrigado parabéns a Vossa Excelência dando continuidade continuando a Vossa Excelência Sr. Deputado Sebastião Bala Rocha deputado Poubert Martins deputado José Ailton dos Ceará Sr. Presidente queria primeiro registrar como já fiz anteriormente aqui a importante reunião que nós tivemos no Banco do Nordeste onde foi destacada as ações de apoio aos produtores rurais afetados pela estiagem e que o Banco vem fazendo todo um trabalho para que possamos renegociar as dívidas desse trabalhador uma instituição criada desde 1952 portanto completando 60 anos que tem dado uma contribuição extraordinária a nossa região e essa reunião que nós tivemos hoje aqui da bancada do Nordeste discutindo a seca é mais um outro momento importante que nós precisamos assim como debater a importância do denoto tem sido um órgão esvaziado e que nós precisamos revigorá-lo para que ele possa cumprir a sua função institucional e ser um órgão voltado para a convivência com o semiado e é dentro dessa discussão que nós queremos registrar como também registrar a reunião da comissão de direitos humanos para discutir a situação da acessibilidade do turismo para as pessoas com deficiência foi um grande seminário que nós realizamos muito obrigado deputada Eliane Lima lá do Mato Grosso do Sul ausente Iris de Araújo ausente João Ananias viajando deputado Pedro Eugênio Zeca de Zeca de Seu deputado Francisco Escócio lá do Maranhão eu aproveito para convidar aqui o Anato Santo Agostinho para assumir a presidência senhor presidente primeiro lugar eu quero aqui fazer uma defesa aos colegas às vezes nós nos expressamos de uma maneira em que podemos até machucar alguns colegas eu por exemplo ontem estava em todas as comissões ali quando eram chamados diretamente aqui e aí eu não estava no plenário mas estava na casa e trabalhando os companheiros que foram chamados agora eles estão na casa nós saímos ainda agora aqui de uma sessão então o patriota sabe que o Chiquinho é assim mesmo então patriota eu quero aqui pedir desculpa mas quero defender os nossos colegas não estão aqui mas estão na casa senhor presidente eu queria falar aqui sensualidade o jornalista Luiz Cardoso está tendo um problema sério eu queria que me desse mais um minuto porque eu estava fazendo uma defesa aos nossos colegas e aí é o seguinte esse jornalista e a família dele estão sofrendo um ataque por conta da rede social para um filho um filho de menor idade e isso não se preocupa aqui de público eu quero prestar solidariedade àquela família porque não pode se fazer numa rede social o que eles estão fazendo para o filho daquele jornalista eu daqui a pouco vou tomar uma posição de pedir ao Ministério Público para poder verificar essa situação que eu acho que é muito grave muito obrigado perdão ao meu querido amigo de Pernambuco com a palavra do senhor deputado Gonzaga Patiota senhor presidente grande abraço aí para o Chiquinho Escócio está acontecendo no Nereu Ramos o 13º encontro de transportadores de carga do Brasil queria pedir aos colegas parlamentares se pudessem passar por lá levar a sua contribuição neste país depende muito do transporte de cargas eu fui o autor fiz a abertura e estou por aqui desde manhã a outra questão senhor presidente é que a gente tem que fazer um apelo aqui ao Ministro de Relações Exteriores ao Ministro da Saúde para ver como é que a gente vai receber esses 5 mil médicos de Cuba de outros países isso é muito importante mas também é preocupante a gente tem que ver como se fazer qual a revalidação desses diplomas aqui no Brasil e por isso eu acho que não é simplesmente dizer venham os médicos sem qualquer uma discussão mais profunda eu não sou médico mas eu acho que a gente tem que discutir com mais profundidade essa vinda de 5 mil metros de outros países para cá 6 mil próximo deputado Luiz Alberto senhor presidente eu queria fazer dois registros aqui rápido senhor presidente primeiro quero parabenizar o município de Maragujip no Reconcur da Bahia completa hoje 163 anos e que viveu um dramático problema da seca que foi objeto hoje de debate em uma comissão geral dessa casa e que ao mesmo tempo recebeu um dos maiores investimentos da indústria naval do Brasil e que vive hoje sendo administrada por uma prefeita que nasceu as eleições recentemente que não tem dado resposta às minhas questões mais basilar da comunidade daquele município eu queria também deixar registrada uma matéria aqui da carta capital que faz o revisto histórico a imortal baiana do candomblé a primeira mulher negra e a lorixá mãe estela de Oxóssi que foi designada eleita para assumir uma cadeira na academia baiana de letras pela primeira vez é a mesma cadeira ocupada historicamente por Castro Alves depois pelo grande baiano professor Biratão Castro e que agora tem a mãe estela próximo orador escrito deputado Silas Câmaras deputado Espírito de Almin Costa Ferreira vossa excelência foi de um minuto senhor presidente senhoras e senhores deputados eu aproveito o momento especial em que esta casa em uma audiência pública teve a preocupação de debater os destinos de todos os nordestinos seu equilíbrio social sua economia em consequências das desastrosas secas que se abatem constantemente em nossa região nós sabemos dos esforços das autoridades que tem desempenhado todo esforço para melhorar essa situação calamitosa todavia eu queria até aproveitar como já tenho falado como secretário de concluir o estado do maranhão nós sugerimos certa feita diante de uma intempéria dessas que assolam sempre o nosso país que se criasse para combater todas essa situação o ministério da da defesa social do nosso país nós não temos dúvida de que é um assunto importante que merece constante preocupação e participação para se minimizar todos os efeitos maléficos da serra obrigado vamos a entrada em breves comunicações eu concedo a palavra ao ilustre deputado Camilo Cola vossa excelência deputado dispõe de três minutos antes porém me permite eu ler um ato da presidência nós temos do parágrafo segundo do artigo 202 do regimento interno nessa presidência decide e contira comissão especial destinada a propriedir parecer para proposta emenda constitucional 368 de 2009 do senhor Carlos Bezerra que dá a nova redação artigo 42 dos atos constitucional transitoria ampliando o prazo que a União deverá destinar regiões do centro-oeste e nordeste percentuais no mínimo de recursos destinados a irrigação resolve designar para compor da forma indicada pelas lideranças deputadas e considera relação anexa convocar os membros ora designados para uma reunião de instalação da eleição realizada dia 15 de maio quarta-feira às 14h do plenário 11 do anexo 2 Brasília 8 de maio 2013 Henrique Eduardo Alves presidente da casa agora sim deputado Camilo cola vossa excelência com a palavra senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas venha a esta tribuna e congratular um fórum das entidades das federações do estado do espírito santo pelo evento realizado segunda-feira em vitória que condenou a reforma tributária fatiada proposta pelo governo federal mexer na receita do ICMS com o fim dos incentivos fiscais e federais é jogar os estados menores na inadimplência a política de incentivos fiscais surgiu para tentar equilibrar os investimentos entre os estados brasileiros historicamente São Paulo e Rio de Janeiro foram sempre os beneficiários dos grandes volumes de recursos advindos da iniciativa privada unificar alíquitas de ICMS é por tabela acabar os incentivos como propõe o governo federal é uma insanidade me associo aqui desta tribuna ao meu companheiro de bancada deputado Lelo Coimbra e com o governador Renato Casagrande e mais esta luta pelos capixabas estes incentivos foram dados a vários segmentos da nossa economia ao longo dos anos não pode ser retirado abruptamente lembro ainda que o estado do Espírito Santo já corre o risco de perder recursos dos óbitos de petróleo uma segunda pancada como o fim do ICMS nos transformará em incendiadões de segunda categoria reproduz aqui a fala oportuna do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Espírito Santo Júlio Rocha compete a nós homens públicos capixabas defender empregos e competitividade e a viabilidade do Estado estas são minhas palavras muito obrigado pela oportunidade deputado Zaino por um minuto depois deputado a Janete e eu vou solicitar o indústrio deputado Aroldo para que assuma a presidência porque em seguida é este deputado que fala senhor presidente senhoras e senhores deputados senhor presidente eu quero fazer aqui uma grave denúncia que vem ocorrendo na minha cidade de volta redonda nós estamos no século 23 um país altamente democrático e acontece que o prefeito ainda está junto como na época da ditadura senhor presidente ultimamente ele demitiu o funcionário Rajani Correia de 56 anos estatutário 35 anos de serviço senhor presidente simplesmente porque o funcionário público morou na campanha do senhor prefeito olha senhor presidente é lamentável que isso ocorra um país democrático como nosso eu quero deixar bem claro aqui senhor presidente para o prefeito que as eleições acabou dia 28 de outubro porque ele não tem que perseguir os funcionários públicos estatutários demitindo o cidadão teve que entrar na justiça para garantir o seu direito de trabalho olha senhor presidente e após isso o cidadão ficou afetado psicologicamente fisicamente e o cidadão pegou 90 dias de licença senhor presidente ele novamente através da doutora da doutora eu quero deixar aqui senhor presidente Aline Freitas Ad Carvalho que é uma doutora tal mandada do senhor prefeito que faz parte da secretaria de saúde de volta redona negou os 90 dias de licença para o cidadão olha senhor presidente esse cidadão retornou a trabalhar passou mal quase morreu teve que ir para o hospital e teve que fazer algumas cirurgias é um absurdo que vem acontecendo na cidade de volta redona para concluir senhor presidente eu quero deixar bem claro aqui senhor presidente que esse tipo de covardia não pode acontecer mais no país democrático como é o nosso país muito obrigado senhor presidente gostando da palavra por um minuto um minuto interrogável para a deputada Janete Capiberib em seguida nosso deputado Atila Lins senhor presidente senhores e senhoras parlamentares eu faço o registro aqui de uma matéria da revista Carta Capital edição desta semana com o título entre aspas os caubóis avançam relata a expulsão segregação e extinção dos povos originários para a obtenção das terras indígenas para atividades econômicas o jornalista Rodrigo Martins aponta algumas ameaças dentro dessa casa como as PECs 215 e 237 e o PL 1610 que abrem as terras para o agronegócio e a mineração e impedem a demarcação de novas terras indígenas quilombolas e unidades de conservação outra é a CPI da FUNAI órgão gravemente sucateado nos últimos anos para se tornar bode expiatório da política indigenista atropelada pelo desenvolvimento a pauta segue como na agressão das obras do PAC com a palavra o novo deputado atiraliza em seguida o deputado Onofre Santo Agosto o presidente apenas para registrar nos anais da casa a decisão adotada pela comissão de assuntos econômicos do senado ontem em manter o diferencial beneficiando a zona franca de Manaus em relação a ICMS na verdade o presidente foi uma disputa remida porque muitos senadores não entenderam bem o sentido desse diferencial do ICMS a zona franca sem esse diferencial se o presidente ficar com o mesmo índice dos outros estados ela perde competitividade e ninguém mais vai querer se instalar lá na Amazônia naquele distante estado embora seja o maior da federação brasileira de formas que foi possível a maioria dos senadores entenderem que não há nenhuma novidade o ICMS apenas está mantendo uma diferença um diferencial que permite com que nós nas vantagens comparativas a zona franca de Manaus continue a ter essas vantagens para gerar emprego para gerar renda e para manter o seu parque industrial muito obrigado deputado Fernando Marrone ausente com a palavra o deputado Onofre Santo Agustini senhor presidente senhoras e senhores deputados em 8 de maio de 1945 acabava a segunda guerra mundial 8 de maio de 1945 há 68 anos atrás no Brasil nós comemoramos o dia da vitória aonde lá no meu estado existe ainda como no Brasil inteiro muitos ex-combatentes sabe deputado presidente quando eu tive o privilégio de ser deputado do estado de Santa Catarina eu fui autor da lei para que o ex-combatente pudesse receber uma atenção ele ou as suas viúvas graças a Deus foi cumprida a lei do então governador Espírito de Oamim e até hoje os ex-combatentes recebem uma atenção lá no estado eles não precisaram ter ido para a guerra mas ficaram fiscalizando as nossas fronteiras patrulhando as nossas fronteiras eles já eram considerados combatentes por isso a nossa homenagem a todos os ex-combatentes do Brasil aqueles que foram para a Itália aqueles que ficaram na pátria fiscalizando as nossas divisas o nosso respeito pelo trabalho extraordinário que eles fizeram quem sabe senhores deputados e povo brasileiro nós temos uma pátria livre nós vivemos em harmonia na nossa terra quem sabe nós devemos muito àqueles que padeceram àqueles que lutaram por este país aqueles que foram para a guerra aqueles que tombaram lá no cumprimento do seu dever ou aqueles que voltaram em dificuldade e às vezes lamentavelmente não são reconhecidos pelo grande trabalho que eles fizeram em favor da nossa parte sabe presidente se presta grandes homenagens se destina em carro aberto os nossos campeões do mundo do futebol o qual nós reconhecemos também que eles merecem que eles defenderam a nossa terra mas defenderam no futebol agora os ex-combatentes defenderam com a vida lutaram por a pátria livre padeceram muitos deles senhores deputados muitos não voltaram da Itália muitos tombaram lá na tomada de Monte Castelo e tantos outros eventos e nós brasileiros às vezes não reconhecemos os nossos ex-combatentes por isso refaço esse registro senhor presidente e por momentos lembro do grande presidente pode encerrar senhor presidente da grande associação dos ex-combatentes do meu estado de Santa Catarina Gilberto Narraes que já não se encontra mais no nosso meio quem sabe ele está lá defendendo os ex-combatentes numa outra dimensão mas está por isso em homenagem ao Gilberto Narraes e a todos ex-combatentes desta pátria do meu querido Brasil país livre democrático nós temos dificuldade é claro que temos vimos de manhã o encontro do povo nordestino sofrendo com a seca mas vivemos uma pátria livre e quem sabe nós devemos muito a eles que lutaram em nossa defesa que lutaram para que nós tenhamos um Brasil livre por isso aos ex-combatentes do Brasil o nosso abraço o nosso reconhecimento nesses 68 anos do dia da vitória muito obrigado obrigado novo deputado eu pessoalmente me junto às homenagens formuladas faz um discurso de vossa excelência vamos continuar antes eu quero anunciar que existe na casa nos prestigiando uma comissão de políticos da Argentina com cujo presidente é o senhor senhor Alain Kutcherbuk Kutcherbuk desculpe se não pronunciei correto que é o presidente dessa comissão que está fazendo uma visita a nossa comissão de educação eu peço que ele venha aqui para ser apresentado que venha aqui a comissão dos políticos argentinos por gentileza peço ao deputado Onofre Santo Agostini que muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado é um prazer grande recebê-los aqui a casa está aberta como sabemos que também o congresso a câmara dos deputados da Argentina está sempre aberta para os parlamentares do Brasil muito obrigado presidente